graves cometidos na época da Segunda Guerra Mundial. É claro que a Declaração Universal de Direitos Humanos não é o primeiro documento, nós já tivemos outros documentos anteriores, talvez até o cilindro de Ciro poderia ter considerado o primeiro documento a tratar da garantia de direito individual. Mas nós vimos na Europa, na França, nos Estados Unidos, vários documentos que vinham na mesma linha, já sinalizando que a sociedade entendia que precisávamos de alguma coisa que garantisse esses direitos. Mas, então, a gente tem a grande celebração, então, coroamos essa expectativa, esse desejo da humanidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos pós-Segunda Guerra e pós-crimes do Holocausto. E foi importante porque, a partir daí, outros documentos foram criados, organismos internacionais para cuidar da agenda de direitos humanos, e, sem dúvida alguma, o documento inspirou várias constituições. até mesmo a nossa Constituição Cidadã, de 1988, separar para observar vários pontos que ela aponta como pontos que foram inspirados no documento que o nosso país é signatário. Então, aqui hoje, a gente precisa fazer essa comemoração. Na verdade, ao mesmo tempo que a gente comemora, a gente também acende a luz amarela de alerta, especialmente no Brasil, no mundo. O mundo tem flertado hoje com a violação de direitos de uma maneira muito consistente, e o Brasil não é diferente. O resultado das últimas eleições mostram que aqueles que atacam as garantias dos direitos coletivos individuais, aqueles que consideram direitos humanos como um espaço para proteção e defesa de criminosos bandidos, têm avançado de maneira muito forte e feito parte da sociedade acreditar nisso. Eu falo que hoje nós temos, sabe, um grande adversário de quem milita na causa dos direitos humanos, que é a deformação do verdadeiro conceito de direito humano. A gente se conversa com as pessoas e fala que nós defendemos os direitos dos trabalhadores, o direito à liberdade de expressão, que defendemos a democracia, que defendemos o direito à teto, à terra, ao trabalho, à saúde. Todo mundo concorda e acha que isso é bacana. E quando a gente diz que isso é garantir direito humano, não, mas isso é para bandido. Então, há aí uma distorção muito forte, uma desconstrução do verdadeiro significado. Nós vamos ter que ter muita tranquilidade para reconstruir essa significação. Durante o período que eu estava como presidente da Comissão de Direitos Humanos, um expediente muito comum que nós fizemos aqui, Rogério, foi participar de debates, palestras, seminários jurídicos nas universidades, diálogos com estudantes nas escolas, e ali se percebe como que urge um trabalho que seja feito da construção do verdadeiro significado do que é a luta pelos direitos humanos. Deputado Nilmário Miranda, ex-deputado Nilmário Miranda, foi o nosso secretário de Direitos Humanos, também ministro da pauta, sabe muito bem como foi importante isso ser incluído na agenda de governo do nosso país e depois, posteriormente, aqui no nosso estado, e como também hoje o Brasil corre o risco de ter uma agenda extremamente conservadora e de retirado do direito sobre uma falsa imagem de que está protegendo a família e está protegendo as crianças, a sociedade, não é isso? De ameaças da cabeça deles, porque não é nada que seja consistente, que seja real. Então, é importante o que nós estamos fazendo. Poderia deixar passar batido esse ano de 2018, com a comemoração desse importante aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o outro ponto, que é a discussão das condições da prisão do presidente Lula. É porque, quando a gente fala Lula livre, quem está nos acompanhando pela TV Assembleia tem que entender que isso não é fanatismo político de quem é apaixonado por PT ou pela esquerda ou por Lula. Nada disso. E isso daí, para quem teve o cuidado de observar o processo de condenação do presidente Lula, eu estou falando aqui, no caso, do processo da reforma do Triplex, o famoso Triplex. E, quando você analisa todo o processo, desde a acusação do Ministério Público, começou com um PowerPoint horroroso, ridículo, mal feito, do senhor Dallagnol, e termina com a condenação por parte do juiz Sérgio Moro, que, quando você pergunta para o juiz qual foi o ato de ofício cometido pelo presidente Lula no exercício do mandato de presidente, que poderia ter beneficiado ele com, então, essa reforma, ele disse que é ato indeterminado. Então, o doutor William Santos, advogado, sabe que se condenar alguém por ato determinado é algo extremamente perigoso. Porque eles trouxeram também uma nova modalidade na questão jurídica, que é chamada a teoria do domínio do fato. Havendo as plenas convicções, é suficiente para se julgar e condenar sem que haja ali a presença da prova. Então, um processo muito frágil, um processo questionado, até mesmo pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o presidente Lula teria todos os direitos de concorrer por vários motivos. Primeiro, que ainda não havia trânsito julgado nas últimas instâncias recursais. E a Constituição, nesse sentido, é muito clara. É evidente que o Supremo criou lá uma interpretação da cabeça deles que já poderia haver prisão em segunda instância, o que não está pacificado na Constituição. Acaba sendo entendimento de um grupo, de parte de um grupo de juízes. Não, é o que diz a Constituição. Esse é o primeiro ato grave. Segundo, a condenação sem prova. Outro ato grave. Então, hoje, o juiz Sérgio Moro, quando assume, ele chama de convite, que ele é convidado a compor o governo de Jair Bolsonaro, o principal concorrente do ex-presidente Lula, eu acho que fica, no mínimo, suspeito essa aceitação, porque mostra que ali já havia um interesse, uma sinergia, um encontro de ideias e concordância de um determinado modelo político que viesse a governar. Existiram vários momentos questionáveis desse processo do presidente Lula. Vazamento de gravações, que foi objeto de denúncia no Conselho Nacional de Justiça. Condição coercitiva, que você só aplica quando há a negativa, então, daquele que precisa depor em comparecer perante o juízo. Condição coercitiva, vazamento de gravação. E, por fim, essa condenação sem a presença da materialidade da prova do crime que Lula, então, teria cometido. Lembrando, viu, gente, que o Léo Pinheiro, que o que o senhor sobrou foi o testemunho do Léo Pinheiro, dono da empresa OAS. Nas duas primeiras declarações, ele disse que Lula era inocente, que não havia tido nenhum benefício. Tentou a delação premiada, mesmo não conseguindo o acordo da delação, resolveu mudar o seu depoimento. Evidente que, por trás disso, tentar conseguir benefícios da Justiça, fazendo ali a acusação que o Lula teria sido beneficiado por uma grande reforma de 700 mil. E, quando o movimento dos trabalhadores sem teto com o Guilherme Boulos invade o apartamento, mostra as imagens, a gente percebe que luxo que era o imóvel. Então, ali também desmistifica isso tudo que construiu em torno do Lula e que o Lula teria sido beneficiado. Então, é um crime político. A sociedade, e quem tem consciência do que está ocorrendo, manter o silêncio perante a gravidade do que ocorre com o Lula, está condenando a toda a sociedade a um Estado violador de direitos, Estado de exceção. Obrigado, a companheira bem lembrou, um Estado de exceção. Então, nós vamos viver uma ditadura de parte do judiciário que acha que pode tudo. Isso é muito grave. Então, o juiz Sérgio Moro ganhou o prêmio, tirou o Lula da corrida, liderava as pesquisas, ganhou um prêmio. O primeiro prêmio é o Ministério da Justiça, mas diz que ele ainda quer um brinde, que seria uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E é curioso, como ninguém teve, parte da sociedade teve curiosidade, a Câmara dos Deputados teve curiosidade, de ouvir o depoimento de Rodrigo Tacla Duran. Por que isso é importante? Porque ele faz a denúncia da indústria das delações, onde você contrata um determinado escritório indicado por pessoas próximas ao juiz Sérgio Moro ou ao Ministério Público, e esses escritórios conseguiam bons acordos de delação, diminuindo drasticamente a pena e preservando ainda o patrimônio que poderia ter sido objeto de ilícito, em tese, para que as pessoas tenham. O último a usar essa modalidade foi Palocci. Não é isso? Diminuiu a pena, voltou para casa e com a conta recheada. Por quê? Porque topou fazer aquilo que eles querem. a palavra mágica é Lula, o problema é Lula, a culpa é do Lula. Então, essa prisão do ex-presidente Lula extremamente política, não tinha gravação como teve do Temer, do Aécio, com o Joesley Batida, não tinha gravação, não tinha recibo, não tinha escritura, não tinha documento, não tinha vídeo, não tinha foto, apenas a palavra de um delator que por duas vezes disse que o Lula não havia cometido nenhum crime e, na terceira, possivelmente muito coagido, acabou dizendo a palavra mágica Lula. Então, vejam como é que isso é extremamente grave. Nós já percebemos que tem problema, mas a sociedade só daqui a alguns anos, que pena, porque, às vezes, você não consegue compreender o fato histórico no exato momento que ele acontece, então você tem que se distanciar historicamente do objeto para poder entender o que ocorreu naquele momento. Só que, até lá, nós vamos lamentar, porque Lula ainda estava vivo, nós não queremos um herói morto. Dizer, não, nós sabíamos, mas sabíamos que a história é fazer justiça com Lula, tendo ele em boa memória. Nós não queremos isso. Nós queremos que a justiça seja feita agora, para ele e para qualquer um de nós que for perseguido por pensarmos diferente, por sermos da esquerda, por sermos de um campo progressista. Nós queremos isso para nós e para os nossos adversários, porque eu acho que nenhum dos nossos adversários também tem que ser preso sem que haja o amplo direito de defesa. Isso tem que ser dito, senão também nós somos parciais. Quantos são dos nossos? Nós não queremos, mas quantos são dos nossos? Mas o que é curioso é que só os nossos e os principais e o que tinham influência na agenda política eleitoral do nosso país. Então, eu estou fazendo aqui essa introdução para dizer como é que a situação é grave e esse debate aqui hoje, ele é fundamental. Para concluir, amigos, eu queria dizer que nós teremos sempre uma eleição questionável. Não estou me questionando o resultado, mas o resultado é derivado de uma série de eventos e episódios que ocorreram, tendo como início a criminalização voraz do PT, tratamento que não foi dado a outros partidos, combinado com parte das instituições do Ministério Público e Judiciário, combinado com a imprensa, um grande acordo, como diz Romero Juca, um grande acordo. Com a retirada do Lula do processo, com o disparo de mensagens com a CPF de pessoas idosas ou até mesmo falecidas, uma campanha extremamente questionável. Então, isso nós vamos lembrar que talvez seja uma eleição legal, mas não legítima. Vai haver essa distinção. E o que nós temos que fazer? Continuar a luta por Lula livre, por tudo que o Lula representou no campo político, administrativo do nosso país e por tudo que ele vive nesse estado de exceção que ocorre no dia de hoje. Ainda há alguma esperança? Talvez. Recentemente, a votação do pedido de habeas corpus para o presidente Lula, ela foi suspensa, o pedido de adiamento pelo ministro Gilmar Mendes, já com dois votos contrários de um colegiado de cinco. Ainda há esperança. Alguém me disse que só vai acontecer depois da posse do presidente, para não ter tumulto, sabe? Não, para não ter tumulto, o Lula vai ficar lá preso e, depois que passar a posse do presidente eleito, talvez poderá ter aí este direito garantido. E o que cabe a nós é permanecermos na luta, permanecermos em vigília. Bem, eu vou passar a palavra, porque, senão, eu vou ficar falando aqui, falando muito, mas eu acho que aqui tem companheiros que poderão fazer essa avaliação tão bem quanto o que eu tentei fazer aqui para os colegas. Convidar a companheira parecida de Jesus, presidente estadual do PT, para compor aqui conosco. Já que nós estamos falando do Lula e o Lula é filiado do PT, a presidente do PT tem que vir cá também prestar solidariedade. A professora Beatriz Serqueira já está aqui com a gente e compôs a mesa. Bem, passar a palavra para o deputado Rogério, autor do requerimento também dessa audiência pública, para fazer aqui as suas considerações. Depois ouviremos os colegas da mesa e vamos abrir a palavra para o nosso público. Voltando para a mesa, para os encaminhamentos, considerações, como já é de costume aqui na comissão. Ok? Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, mais uma vez, parabenizar e agradecer o deputado Cristiano Silveira, esse jovem deputado, presidente da Comissão de Direitos Humanos e que tem sido aqui um parceiro nosso em todos os assuntos concernentes à questão de direitos humanos. Então, agradecer mais uma vez ao Cristiano, que rapidamente aprovou o requerimento, chamou a reunião e, sempre que nós precisamos, ele está aqui conduzindo todos os assuntos em relação aos direitos humanos. Alguns reclamam, não é, Cristiano? Essa comissão parece comissão do fim do mundo, discute de tudo. Aí reclamam que ela está discutindo educação, mas educação também é direito dos homens, das mulheres, direitos humanos. a moradia, a saúde, tudo isso faz parte de direitos humanos. E, claro, as injustiças, e qualquer injustiça, precisa ser debatida na Comissão de Direitos Humanos. Então, parabenizar o Cristiano pela compreensão que ele tem da comissão, mantendo a tradição desta comissão aqui na Assembleia Legislativa. Bem, agradecer a presença de todos os companheiros, da Cílio, do Robson, nosso deputado, Nelmário Miranda, da Maria Auxiliadora, representando aqui a Defensoria Pública, o Ilha Santos, Jairo, nossa presidenta da CUT, e deputado estadual eleito, Beatriz Serqueira. É um prazer ter vocês aqui na mesa. Bem, pessoal, eu vou ser breve para frisar duas questões desta audiência de hoje que nos levaram ao requerimento. A primeira delas diz respeito aos 70 anos da Declaração Universal Universal dos Direitos Humanos, então, de 1948 até hoje. E, relendo essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, parece que ela foi escrita para os dias de hoje. É impressionante. É muito grande a declaração para que a gente faça a leitura toda. Mas acho que alguns pontos são muito interessantes da gente reler. Por exemplo, quando ela foi feita em 1948, foi proclamada diante do seguinte. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades, e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos, tanto entre as populações dos próprios Estados-membros, como entre os dos territórios colocados sob sua jurisdição. E vem alguns artigos, que são muitos, mais de 30, que vão no seguinte sentido. Artigo 1º, por exemplo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. O artigo 3º, Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança nacional. O artigo 4º, Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. O artigo 9º, que serve ao que o Cristiano acabou de falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. E assim vai. O artigo 20, Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 24, Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. Parece um recado a que eles querem fazer agora, a reforma trabalhista. A cada item, a cada artigo que se lê da Declaração de Direitos Humanos, parece que nós estamos falando dos dias atuais, onde, infelizmente, uma onda conservadora, não só no Brasil, mas no mundo, tem ido contra contra os direitos humanos e contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Portanto, 70 anos atrás, e a gente sente que estão querendo dar alguns passos preciosos atrás. E nós vimos, com muitas dificuldades, dando alguns passos à frente. É lamentável a conjuntura que vivemos. Mas também, é salutar que a gente saiba o que já foi construído em termos de luta e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma dessas etapas, onde a luta fez com que as nações assinassem essas declarações. E, portanto, outros tempos passados, também esses direitos humanos não eram respeitados. O que demonstra que a luta é árdua, mas ela é constante. Não se pode vacilar na luta por liberdade, na luta por direitos humanos. Então, a declaração é muito bem-vinda. nós comemorarmos e relembrar cada artigo dessa declaração e lutar por cada um desses artigos. Esse é o primeiro motivo da nossa reunião. É, de novo, mostrarmos que a solidariedade humana é uma necessidade para que o mundo, para que o planeta se desenvolva, respeitando uns aos outros, respeitando o meio ambiente, para que o planeta se desenvolva, de modo que todos tenham condições de, através da sustentabilidade, viver como seres humanos na acepção mais radical da palavra. A segunda questão diz respeito mais aqui a Belo Horizonte. Hoje à noite, o Mário vai falar sobre isso, ele foi responsável por isso, nós vamos estar inaugurando, não é isso, o Mário? Através de um ato do secretário do Mário Miranda, da SEDPAC, e do governador Fernando Pimentel, uma grande conquista, que é o memorial, que é o memorial dos direitos humanos. A Casa da Liberdade, que vai estar sendo inaugurada, onde era o DOPS, depois o DOSP, ali na Fonspenna, o DOPS de tristes lembranças para o tempo em que o regime militar prendia e torturava. Muitos foram torturados ali, naquele lugar hoje que será o Memorial dos Direitos Humanos. Então, a gente quer agradecer ao Nilmário e ao Pimentel por terem assumido este compromisso durante a campanha e ter realizado. E entregue a tempo, porque sabe-se lá o que virá depois com Bolsonaro e Zema. Portanto, está entregue ao povo e aqui na Assembleia Legislativa já tem deputado jurando que este Memorial dos Direitos Humanos não se efetivará e que voltará para lá uma delegacia. Portanto, é preciso que aqui a gente firme o compromisso na nossa Comissão dos Direitos Humanos que este Memorial vai ficar lá como desejo e lei da Assembleia Legislativa. Além de um ato de cumprimento de palavras do secretário Nilmário e do governador Fernando Pimentel, isso é lei aqui da Assembleia Legislativa. foi uma lei inclusive inicialmente de minha autoria quando Itamar Franco era governador do Estado e sancionou essa lei. Posteriormente, alguns governadores que entraram, Betinho, tentaram desvirtuar a lei e não colocá-la obrigatoriamente na sede do DOPS. Mas, felizmente, com a eleição do Pimentel nós vamos ter o Memorial na sede do DOPS. E lá, repito, muitos foram torturados na época do regime militar e mesmo ao final do regime militar, aproveitando a presença aqui do Jairo e da Bia representando a CUT, muitos trabalhadores quando organizavam as greves gerais da década de 80 fomos lá presos. Eu mesmo estive lá três vezes realizando a greve geral. Lá eram depositados aqueles que eles achavam que eram os subversivos, que estavam fazendo piquete, desorganizando o trabalho e fomos enquadrados em lei de segurança nacional, mesmo na década de 80. E, antes disso, as torturas e outros foram submetidos dentro do DOPS. Lá, então, hoje, não é, Nilmar? Vai ser inaugurado essa Casa da Liberdade, inaugurado lá o Memorial dos Direitos Humanos. E o terceiro motivo, eu vou ser breve, porque Cristiano já colocou bastante, é que nós não podemos esquecer do Lula no momento em que falamos de Direitos Humanos, tanto pelo aquilo que ele fez como lutador, como sindicalista, depois como presidente da República, como deputado constituinte, tudo por isso que o Lula fez em favor dos Direitos Humanos, tanto do ponto de vista de conquistas nas diversas áreas da moradia, como Minha Casa Minha Vida, da educação, como o FIES, como o ProUni, como as universidades públicas, na saúde, em relação ao sistema onde saúde, tanto em relação a questões concretas do Bolsa Família, tirando pessoas da miséria, as universidades, tudo isso, mas também pela causa que ele sempre defendeu dos negros, das mulheres, dos LGBTs. Então, Lula é um patamar superior que nós tivemos no governo da construção das questões específicas dos Direitos Humanos. E, segundo, porque se faz contra ele essa injustiça que eu li em um dos artigos aqui, no artigo terceiro, onde diz que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. E o Lula está preso arbitrariamente. Ele é um preso político. Como disse bem o Cristiano, não encontraram contra o Lula nenhuma prova. Nenhum motorista depositou recursos para a conta de Dona Marisa. O COAF jamais identificou e jamais identificará isso. Nenhum motorista do Lula teve um milhão e duzentos mil reais no ano exercitado em sua conta através de mensalinhos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nenhum fato desabona o Lula com contas na Suíça ou em outros países, como já foram encontrados de Serra, de Alckmin, de Aécio Neves. Dizem que eu falo demais o nome dele, que era bom esquecer. Mas não é nunca bom esquecer aquele que fez o choque de gestão em Minas e que tanto mal fez para Minas Gerais. Mas o fato é que todas essas questões, que são como uma expressão usada, que são demonstradas na prática, são tão lógicas, são provas tão óbvias, não foram capazes de punir ninguém. Mas ao Lula, que não se prova que ele tem um triplex e nem se prova que ele tem uma casa no Guarujá, ele está lá detido, aliás, por causa do tal triplex, que, como lembrou o Cristiano, nunca foi dele, é uma minha casa, minha vida ampliada na vertical e que todos vimos quando o MLST lá ocupou, demonstrando que nada daquilo de reformas milionárias existiram lá. Então, o Lula é preso por um apartamento que não é dele e uma reforma que nunca foi feita num apartamento que não é dele. E ele continua preso como um preso político. Cada vez isso fica mais claro, porque Lula ganharia as eleições e era preciso, até para que os direitos humanos fossem atropelados, para que a sociedade brasileira, através do seu setor organizado, dos trabalhadores, fossem derrotados, se impedisse o Lula de ser candidato. Foi isso que fizeram. Por isso, as eleições, elas foram, nesse sentido, uma fraude. Claro que Bolsonaro foi eleito presidente, vai governar, claro, também, com oposição necessária e forte, porque, com a plataforma que ele tem, nós não podemos dar moleza a um governo desse tipo, mas é óbvio que as eleições, elas tiveram esse aspecto de fraude, no sentido de não permitir quem era o líder nas pesquisas disputar a eleição. Foi o que aconteceu com o Lula. O Lula está lá preso, um preso político. Isso não pode ser esquecido, pessoal, não é apenas pela questão individual e humana do Lula. Isso seria o suficiente por tudo que ele fez. Mas é porque quem está preso lá não é o Lula, somos nós. O povo brasileiro é que está preso em Curitiba. O sonho do povo brasileiro é que eles querem aprisionar em Curitiba. Se nós esquecermos isso, nós vamos estar esquecendo de sonhar. Nós estaremos abdicando de lutar, e nós não podemos abdicar de lutar. Então, se nós lembramos que, em 1948, 70 anos atrás, as Nações Unidas reconheciam que precisavam de um manifesto, de uma declaração que fizesse todos os países obrigados a seguirem ela após guerras na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, agora, mais do que nunca, nessa onda avassaladora e conservadora, nós precisamos garantir os direitos humanos. E o Lula é uma bandeira brasileira na luta por esses direitos. Então, Cristiano, agradecer a você mais uma vez por essa reunião. Eu tenho certeza de que esses atos que fazemos aqui e vamos fazer posteriormente na vinda Afonso Pena são fundamentais para formar a consciência e mostrar a resistência da luta que nós jamais deixaremos de travá-la. Então, muito obrigado pela presença de todos e que a gente tenha uma boa reunião. Muito obrigado. Obrigado. Bem, obrigado, deputado Rogério. Mandato parceiro das lutas aqui da Comissão de Direitos Humanos. Vai ter que continuar isso lá agora na Câmara, não é? Olha a missão, não é? O Rogério vai ter que enfrentar o Bozo e os Bozinhos. eu acho que aqui nós aqui nós vamos fazer uma parceria, não é, Rogério? Nós vamos combinar as lutas, ter uma agenda de luta unificada, porque as pautas são praticamente as mesmas, não é, gente? Mas eu acho que você está aí, companheiro, no momento, talvez, que o Brasil mais precise, sabe? De companheiros fortes, combativos, com posicionamento firme e que tenha coragem, não é? Porque tem muita gente que é corajosa quando está tudo muito bem, mas quando a situação fica grave, a coragem some. É normal, porque o ser humano sente medo, ainda mais aqueles que têm memória da época que foi época da ditadura, é natural que sinto, não é? Então, são extraordinários aqueles que ainda conseguem preservar, às vezes, com medo, mas, mesmo assim, ele vai. Mesmo assim, ele vai. Mesmo com medo. Não é nem a coragem, é mesmo com medo, mas sabe que tem que ir. Então, nós vamos te acompanhar de perto, vamos estar juntos, aqui, para fazer essa parceria. Obrigado por tudo que fez por nós durante esse mandato. Pessoal, o Robson está pedindo a palavra, ele tem um compromisso aqui agora, às 16 horas, e aí eu vou passar a palavra para o Robson, que aí ele fica liberado se precisar se ausentar. Muito obrigado, senhor deputado. Obrigado, Robson. Cristiano Silveira, presidente dessa comissão, deputado Rogério Correia, em nome dos senhores eu quero cumprimentar os companheiros e companheiras aqui da mesa, e todos os senhores e as senhoras aqui presentes nessa reunião. E eu pedi ao deputado a deferência de falar rapidamente, porque, entre várias comemorações que nós temos no dia de hoje, daqui a pouco também nós teremos uma comemoração dos 60 anos de aniversário da PUC Minas, instituição que eu pertenço e que está também comemorando essa data jubilar, justamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, também a gente tem que estar presente lá prestigiando uma instituição também que colabora bastante com a sociedade brasileira e com a sociedade mineira. E também pedi ao deputado para fazer uma pequena palavra, porque aqui nessa mesa eu estou representando o Fórum Mineiro de Direitos Humanos, que é uma entidade que congrega dezenas de militantes de direitos humanos e entidades da sociedade civil. Então, eu acho que é importante que esse órgão, essa instância da sociedade também possa falar um pouco em nome desses militantes e dessas entidades, porque nós sabemos que historicamente são os militantes e os movimentos dos direitos humanos em toda a sua diversidade que são fundamentais pelas ações que derivam em pautas que promovem, protegem e defendem direitos inclusive no plano do Estado. Nós sabemos que não somente no Brasil, mas em todo o mundo, foi através das lutas sociais, da luta dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais que aqui também estão representados, é que os Estados nacionais e o Estado brasileiro conseguiu avançar em pautas civilizatórias. Por falar em pautas civilizatórias, ex-ministro Nilmario, é muito importante que nesse momento nós deixemos muito claro que o Brasil esteve presente desde a fundação da ONU em 1945. É importante dizer que o Graça Aranha foi aquele que presidiu inclusive as sessões fundacionais da ONU, esteve presente também na sessão que institucionalizou a Declaração Universal que faz 70 anos nessa data. E é importante dizer que o Brasil, principalmente a partir, e curiosamente a partir da década de 60, começou a ratificar pactos, convenções, tratados internacionais do âmbito da ONU. Então, quando nós exigimos que esses tratados, pactos e convenções sejam cumpridas, nós estamos exigindo que o Estado de direito funcione na prática. Essa não é uma pauta nem de esquerda, nem de direita e nem de centro. É uma pauta de todos nós. É uma pauta da civilização brasileira, do Estado brasileiro, que optou por institucionalizar uma democracia onde, não somente sob o ponto de vista formal, essa democracia, ela seja capaz de incluir e não de excluir. Então, é importante nós dizer isso, que trata-se, essa declaração, apesar da sua origem liberal, trata-se de um pacto civilizatório. Os Estados nacionais da Europa, logo depois da Segunda Guerra, daquela experiência traumática, conseguiram criar o chamado Estado de bem-estar social, justamente nessa perspectiva de que direitos humanos são todos os direitos, não somente os direitos civis e políticos, muito caros aos liberais, mas também os direitos sociais, econômicos, culturais e difusos, muito caros aos socialistas. É justamente na união entre direitos de liberdade e direitos de igualdade que nós conseguimos construir um Estado democrático no qual todos nós temos o nosso espaço. Infelizmente, no Brasil, nós tivemos uma dificuldade muito grande de implementação das resoluções da Declaração Universal de Direitos Humanos, que tardiamente começou a ser implementada, digamos assim, a partir da Constituição de 1988, portanto, 40 anos depois da sua promulgação. Quatro décadas depois que nós tivemos uma Constituição que, pela primeira vez, não somente trabalhava na perspectiva da garantia dos direitos de liberdade, mas também trabalhava na perspectiva dos direitos da igualdade. Portanto, uma tentativa de construção de um Estado de bem-estar social em nosso país. E isso vinha sendo construído gradativamente, em momentos com mais robustez, como aconteceu principalmente durante os governos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, mas também, de alguma forma, durante os governos dos demais presidentes que vieram após a Constituição Federal de 1988. Para a gente dizer que os princípios dos direitos humanos não são partidários, muitas, e o Nilmário era deputado nessa época, muitas das convenções, os tratados e resoluções da ONU foram ratificadas, por exemplo, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. É importante dizer isso. Nós reconhecemos isso. porque, apesar do seu viés liberal e talvez neoliberal, tinha compromisso com a construção de um Estado de bem-estar social. Isso é muito importante nós registrarmos. Governos que têm compromisso com o Estado democrático de direito implementam a Constituição Federal de 1988. É importante nós dizermos isso. Por quê? Porque o golpe de 2016 foi fundamentalmente um golpe contra a Constituição de 1988, para inviabilizar a construção deste Estado de bem-estar social em nosso país. E, desde então, nós conhecemos muito bem essa novela tenebrosa, cujo fundo do poço parece que nunca chega. Parece que ele está se aproximando nos últimos tempos. A gente já tem uma visão meio que do inferno do Dante. Mas é bom, inclusive, que a gente tenha claras coisas até para poder lutar contra elas. E, nesse sentido, é fundamental que as instituições dos militantes de direitos humanos estejam articulados em pautas e interesses comuns. Nesse momento, nós precisamos entender, e aqui é um apelo que eu faço, que, para além das pautas específicas, que são legítimas e fundamentais, nós precisamos de trabalhar com pontos em comum. Nós precisamos de robustecer e fortalecer a ação da sociedade civil, porque nós começaremos um novo processo de enfrentamento a um Estado de perfil autoritário que parece se construir e que a sociedade civil terá um papel fundamental para nós revertermos esse processo de recrudescimento de um Estado penal, de um Estado autoritário, que, na verdade, existirá, se existir, para atender somente aquela parcela pequena da sociedade, herdeiros dos capitães do mato, das capitanias hereditárias, do latifúndio, que, até hoje, não quiseram largar o osso do que existe de patrimônio e de cultura da sociedade brasileira. Então, nós que somos os movimentos sociais, nós teremos um papel fundamental. Eu estou vendo ali um colega, inclusive, falando sobre o judiciário, um colega trazendo uma faixa ali no final, falando que é preciso também nós termos uma ação em relação ao judiciário e eu quero, inclusive, falar que esse colega, ele tem toda razão, porque, para além das mudanças econômicas, nós precisamos de mudanças estruturais no Brasil. Infelizmente, as mudanças estruturais, elas dependem, elas são fundamentais para a construção dessa nova ordem societária. E, por um acaso, esse colega levantou essa faixa, eu olhei daqui, e eu hoje recebi um texto que foi me enviado por um amigo professor da UNB, no qual esse texto diz que o salário de juiz no Brasil é 280 vezes maior do que o que recebem as 15,3 milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema. É 96,5 vezes maior do que as 54,8 milhões de pessoas que vivem na pobreza. E é 42 vezes maior do que o salário mínimo que recebem cerca de 106 milhões de pessoas. Portanto, o salário do judiciário brasileiro é de 3 a 4 vezes maior do que aquele recebido por judiciários da maioria dos países mais ricos do globo. E junto com salários de deputados e procuradores da alta cúpula do funcionalismo do executivo do legislativo das polícias e das forças armadas o judiciário compõe a verdadeira casta de marajás que suga o sangue da população brasileira. E nós precisamos inclusive nessa perspectiva de transformações estruturais trabalhar essa é uma das questões uma profunda reforma no nosso sistema de justiça criminal. O nosso sistema de justiça criminal judiciário ministério público polícias não passou por uma reforma na constituição de 88. Talvez seja por isso que é tão fácil reimplementar um estado penal no Brasil. Então, nesse momento eu queria fazer aqui um apelo aos órgãos da sociedade civil de direitos humanos aos militantes de direitos humanos para que nós voltemos para pautas comuns de defesa da dignidade de defesa de todos os direitos também faço um apelo às instituições do Estado Assembleia Legislativa e essa comissão sempre foram parceiros importantes porque se de um lado os militantes de direitos humanos serão fundamentais para uma pauta civilizatória certamente o deputado Cristiano e o deputado Rogério eles também serão as principais vítimas de perseguição e desse Estado penal. E, infelizmente, os mecanismos de proteção dos direitos humanos no Brasil ainda são insuficientes para garantir que instituições e militantes de direitos humanos cumpram a sua função na sociedade. É preciso que as instituições do Estado estejam voltadas a esse momento terrível para a proteção desses direitos. Isso é fundamental inclusive nessa criação digamos assim de condições efetivas para que a luta pelos direitos humanos ela seja uma luta de todos nós. E, por fim, o último recado muito rapidamente. Eu acho que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma prisão política ela nos sinaliza a ponta de uma iceberg desse sistema de justiça criminal seletivo que prende muito e prende mal centenas de brasileiros pobres, negros e da periferia. É importante dizer que nas nossas jaulas medievais como disse um ex-ministro da justiça há pouco tempo atrás estão mais de 40% de presos que sequer têm uma sentença transitada em julgado. É esse sistema herdeiro da Casa Grande que continua ainda ativo a perseguir todas aquelas pessoas que são pobres, que são os negros, que são os quilombolas, que são os indígenas, que é a comunidade LGBT e que são aqueles segmentos dos direitos humanos que lutam contra esse Estado penal, esse Estado seletivo, esse Estado autoritário. O presidente Lula, que é uma pessoa conhecida e querida por muitos brasileiros, é como se fosse a ponta desse iceberg que mostra que se nós não atuarmos para alterar o nosso sistema de justiça criminal, o Brasil continuará sendo, o Estado brasileiro continuará sendo um dos principais violadores dos direitos humanos de todos os brasileiros. Muito obrigado aos senhores e senhoras. Obrigado. Muito bem. Vou convidar aqui o deputado eleito Bartô do Novo para sentar na mesa com a gente e participar do debate. Obrigado. Fique à vontade, deputado, colega. Passa a palavra agora ao companheiro Nilmário Miranda, ex-ministro dos direitos humanos, para que possa fazer a sua intervenção. Boa tarde. Agora nós vamos ouvir o... Boa tarde a todas e a todos. Mas em qualquer momento, mas em qualquer momento, se ele desejar se expressar, nós vamos ter o momento das intervenções, a gente abre a palavra. Eu tenho... Nilmário, só antes de você falar, porque o Robson, ele fez aqui uma reflexão tão importante que eu só queria destacar aqui algumas questões. O Brasil, Robson, é o país que mais mata defensor de direitos humanos. No último ano, inclusive a ONU faz esse alerta, morreram mais de 60 defensores de direitos humanos. O outro ponto é quando você traz o tema da desigualdade. Nós temos cinco brasileiros que somam uma fortuna que se compara à metade dos outros 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, o Brasil é um país de grande desigualdade de distribuição de renda, junto com a Letônia, ainda não tem a taxação das grandes fortunas, o que faz acentuar ainda mais essa desigualdade. Sem falar do custo que é para o povo brasileiro às despesas dos poderes, do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário e algumas corporações que têm força institucional. E corroboro também com a sua fala. Que país é esse de uma impunidade tão grande que já tem a maior comunidade carcerária do mundo em números absolutos? Nós estamos falando em torno de 700 mil presos. Então, quer dizer, nós temos um problema. O problema não é que não prende ou que não julga ou não condena. O problema é quem, como e de que forma. e qual é o perfil que nós temos hoje no nosso sistema. Então, acho que foram questões que você colocou que eu acho que é fundamental. Para quem está nos acompanhando na internet, e eu estou acompanhando aqui alguns comentários que o pessoal tem feito nas redes sociais, quem fala o seguinte, não, você é deputado do PT, você está defendendo o Lula, óbvio, não é? Então, eu queria fazer um convite, entrar na página do Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo foi o cara que criou a palavra petralha. Ficou muito famoso, todo mundo que é petista virou petralha. Reinaldo Azevedo é um antipetista fervoroso, mas ele faz uma análise sobre o processo do Lula, e ele postou na página dele tanto a denúncia do Ministério Público quanto a sentença do juiz Sérgio Moro, e ele tece uma série de comentários sobre o processo. Se eu sou suspeito, então, para poder analisar e dizer que é um processo político, eu queria convidar aos amigos que estão acompanhando a gente pela rede social a visitar a página do antipetista, que o cara faz o enfrentamento, que chama Reinaldo Azevedo, para ver o que pensa o antipetista sobre esse processo do ex-presidente Lula. Ok? Qual a palavra, Nelmário Miranda? Boa tarde a todas, a todos. Agradecer o convite, parabenizar o deputado Rogério pela sua eleição, muito justa. Acho que vai ter um grande papel nesse momento lá no Congresso Nacional. E o deputado Cristiano, eu não conhecia, mas o deputado Bartô também, cumprimentar pela eleição. eu normalmente sou chamado para a mesa como ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, ex-ministro de Direitos Humanos, agora ex-secretário de Direitos Humanos. Mas, a partir dessa semana, eu quero ser convidado também por ser membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos representando o Sindicato de Jornalistas, que me indicou lá para... e vou continuar. E foi um conselho criado por essa Assembleia. Foi um dos primeiros, foi um dos primeiros conselhos do Brasil. Esses Conselhos de Direitos Humanos foram três ou quatro estados que criaram na época. Está fazendo 31 anos hoje de que foi criado. Espero que ele também seja um conselho bastante ativo. e também deixar um apelo para os deputados que têm sensibilidade com os Direitos Humanos para, nessa nova legislatura, manter essa Comissão de Direitos Humanos com um deputado comprometido com os Direitos Humanos. que a gente está vendo. Eu, como foi... Meu último mandato de deputado federal foi lá uma pessoa para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal para negar o Direito Humanos, um pouco para desmoralizar. Não tem nada a ver, isso é uma coisa muito errada. A Constituição de 88 incorporou os 30 artigos da Constituição Federal, todos os 30 artigos. E, hoje, em 150 países, as Constituições incorporaram a Declaração Universal. Muitos podem não cumpri-la, mas incorporaram. Devido à força moral, histórica, política da Declaração Universal. Praticamente, não há país no mundo que a descartou. Pode não ter. os outros instrumentos do Pacto de Direitos Civis e Políticos, Direitos Economistais e Culturais, e os tratados e pactos internacionais derivados da Declaração podem não ter sido adotados, como o Brasil adotou. O Brasil incorporou a Declaração Universal na sua ordem jurídica, não só na sua Constituição. Todos os grandes instrumentos de implementação e monitoramento de direitos oriundos da Declaração Universal, Organização Mundial de Saúde, a OIT, o deputado Rogério falou do trabalho decente, que é um dos pilares dos direitos humanos da Declaração Universal e da Constituição Federal, faz 30 anos também agora. Tem a OIT, tem a Unesco, tem a Unicef, enfim, tem a Unifem, que é das mulheres. os instrumentos foram sendo criados ao longo desse período. Então, é importante manter também a comissão e dizer, corroborando aqui o que disse o professor Robson Sávio, militante exemplar de direitos humanos, que direitos humanos não tem que ser coisa da esquerda ou da direita. Um dos melhores momentos do Brasil contemporâneo foi quando uma chamada direita civilizada, que veio da ditadura, criou o PFL na época, junto com um partido de centro, tinha um centro, claro, indefinido, que era o MDB, era um grande partido. A esquerda era minoritária. O PT, o PCdoB eram partidos pequenos. O PDT, o próprio PDT, juntos, faziam uma bancada muito curta. Ela sozinha não teria tido poder. mas estava com o apoio da sociedade organizada e teve o maior movimento de massa da história do Brasil que antecedeu a Constituinte, que foi a direta já, que deram respaldo para ela. Então, a 88 é o resultado de uma convergência entre direita, centro, esquerda, sociedade. Foi um momento por isso que ela foi uma Constituição tão importante que tem que ser mantida. Nós temos que lutar para manter essa Constituição. apesar de ela ter várias incompletudes, vários pontos que jamais saíram do papel, na ordem tributária, na segurança pública, que deixou vários problemas que nunca se resolveram, mas é uma questão democrática. Ela permite o conflito, por exemplo, que agora está em risco, a criminalizar conflitos, o grupo que ganhou o poder aí fala em, nacionalmente, fala em organizações terroristas, de quem faz uma luta social mais legítima, que é a luta, até pela exigibilidade dos direitos contidos na Constituição. na declaração, tem gente que quer transformar uma organização terrorista, tratar com tal. Quando nós sabemos que o conflito na sociedade democrática é um meio de chegar à justiça, conflito não pode ser criminalizado, ainda mais considerado a atividade terrorista, que aí permitiria um enfrentamento como se fossem inimigos mesmo, voltando àquele velho tempo da ditadura, que tinha uma lei de segurança para nacionais, para punir nacionais que eram contra a ditadura, como se aqueles nacionais fossem contra o país, eles condenavam as pessoas como se fossem inimigos do país, os que eram contrários à ditadura. Esse espírito é que está por trás de criminalizar e transformar terroristas quem luta por direitos. A Constituição de 88 também teve um desdobramento importantíssimo na década de 90. Todos aqueles direitos foram positivados, transformados em direitos infraconstitucionais. E, na época seguinte, quando veio o governo Lula e depois Dilma, viraram políticas públicas. Então, tem uma linha de construção entre o direito constitucional a legislação ordinária construída a partir dela e as políticas públicas, participativas, universais, que mudaram a história do Brasil, mudaram a situação de milhões de pessoas, aqueles direitos tornavam-se efetivos para cada cidadão, cada cidadã. com relação ao presidente Lula, é bom lembrar também, deputado Rogério, deputado Cristiano, que o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é encarregado monitorar a implementação do Pacto de Internação dos Direitos Civis e Políticos, ele declarou que Lula deveria ser candidato, tinha o direito de disputar a eleição. Então, essa nova interpretação jurídica que está em curso no país, que a gente chama Lofé, essa turma é que resolveu ignorar, mas a ONU manteve a coerência. Você vê a importância, olha, e o que foi eleito presidente, que está tomando hoje, logo hoje, está sendo diplomado hoje, logo nesse dia, tão simbólico, e uma das sandistas que ele falou foi que queria tirar o Brasil da ONU, tirar o Brasil da ONU, quer dizer, olha só, não tem nenhum país no mundo que não pertence ao sistema de direitos humanos internacional da ONU, e a maioria pertence aos sistemas regionais também, tipo OEA, tipo africano, sistema europeu, que são os vários sistemas existentes para complementar o sistema internacional de direitos humanos. você vê que considera a ONU inimiga. Ora, se a ONU é uma organização que não distingue a pessoa por ideologia, posição política, partidária, como você vai dizer? Seria uma das sandistas mais doidas que eu já vi, eu já vi tantas nesse período. Mas eu queria também, viu, deputada, daqui a uns dias será diplomada, parabéns também, deputada Beatriz Serqueira, uma votação muito boa, fortaleceu a bancada de mulheres aqui, isso é muito importante para Minas, para o Brasil e para essa Assembleia. Eu tinha deixado um apelo para os dois deputados que aqui estavam, estava aqui um deputado, mas ele se retirou, o deputado Bartô, que vai tomar posse, e o Cristiano e a deputada Beatriz que batalhasse para manter a Comissão de Direitos Humanos na órbita de gente que defende direitos humanos aqui da Câmara. Eu sei que isso é difícil, envolve correlação de força, envolve a nova mesa, envolve a cor interpartidária, mas a deputada Beatriz ela é da presidenta da CUT e do CINDIUT e é um dos setores que está sendo mais injuriado, assediado, maltratado. Nessa nova conjuntura são os professores. A escola sem partir tornou-se inimigo o número um dos direitos humanos no país, que é um dos alvos prioritários do novo governo para poder controlar a educação na onda de voltar atrás do Estado laico. Então nós vamos precisar de... Aqui está também o William Santos. Houve eleições na OAB, mas espero também que a OAB que foi eleita mantenha uma comissão de direitos humanos com a qualidade que o advogado William Santos manteve durante esses anos. que ela se mantenha para... Porque vai ser muito importante o Conselho Estadual, a OAB, aí nós temos aqui uma defensora pública que também tem toda a carreira ligada aos direitos humanos, que, além dos fóruns da sociedade civil, tem uma rede institucional de defesa, que tem capacidade de notificar, de representar, porque o que a lei permite, a Constituição, a Declaração, os pactos e tratados internacionais e as leis ordinárias fazem, permite a exigibilidade dos direitos, mesmo que eles não estiverem sendo ignorados, o Coned nasceu daqui, o Memorial de Direitos Humanos foi uma lei que nasceu daqui também. Eu não sei se a Secretaria de Estado de Direitos Humanos participa da sociedade da Dona e vai permanecer, porque vai, eu vi, a gente já viu anúncios que haverá uma reforma administrativa, não sabemos, eu não conheço a opinião do novo governador sobre a comissão, sobre a sede de Pax, vai mantê-las, vai manter a Secretaria de Direitos Humanos agrários, foi tão importante, foi lei criada aqui, então é importante que essas comissões, que essa, digamos, essa rede institucional de proteção, de promoção dos direitos, e nesse momento tão ameaçador para a Constituição e para os direitos que ela segurou e continua segurando, que aqui a Assembleia permaneça. Pelo que eu me lembro, em nenhum momento, nessas últimas décadas, a Comissão de Direitos Humanos deixou de cumprir o papel de defensor e de promotor de direitos humanos. Eu espero que continue. É importante para a sociedade continuar assim. Eu deixo esse, aproveitando esse momento aqui, deixo essa... E, por fim, eu queria dizer que hoje está sendo lançado um livro também, um relatório de Direitos Humanos no Brasil, em 2018, da Rede Social e de Justiça e Direitos Humanos. É um relatório importante, bem feito, muito trabalhado, muito participativo. e eu fiz o prefácio desse documento que foi lançado hoje. Eu nem li ainda a totalidade da coisa, mas eu fiz o prefácio, sabendo quem estava fazendo. E lá eu digo o seguinte, interessante isso, deputado Rogério, que, quando fez 50 anos da Declaração Universal, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso e o secretário nacional de Direitos Humanos era o Zé Gregorio. E a ONU homenageou, lá no plenário da ONU, o Zé Gregorio, o Brasil. E, na época, o Fernando Henrique, tomara que ele não tenha esquecido disso que ele falou. Ele falou o novo nome da democracia e Direitos Humanos. E lá, por que eles estavam fazendo? Porque o Brasil tinha gerado o Plano Nacional de Direitos Humanos número um, o primeiro plano. Tinha aprovado uma lei que recuísse os mortos aparecidos políticos pela ditadura. Ele estava aprovando toda a legislação infraconstitucional, o que a gente chama década de hoje de Direitos Humanos na Câmara Federal. Então, você vê, quando veio esses 60 anos, era o governo Lula. Aí já havia políticas públicas. Para cada um dos 30 pontos da Declaração Universal tinha políticas públicas. De alguma maneira, algumas mais abrangentes, mais avançadas mesmo, mas tinha para todos. E agora, em 18, nós não temos nada a comemorar. Então, nós só temos que lembrar que isso foi uma construção sofrida, dura. A Declaração Universal veio depois do pior momento da história humana conhecida, que foi a Segunda Guerra Mundial, em que mais de 50 milhões de pessoas foram mortas, a maioria dos civis, eram combatentes, por uma guerra terrível. Teve a atômica, tudo aquilo, foi daí que veio. Nasceu contra ou a partir dessa auge de violações. E agora não podemos se memorar, mas nós temos que... É importante, deputado Cristiano, essa comissão está fazendo essa audiência para lembrar a Declaração Universal, porque, ao colocá-la em segundo plano, você também está atacando a nossa própria Constituição, que a acolheu. E aqui fazer esse pacto que o professor Robson já falou, é um grande militante da sociedade civil, mas também com toda a rede institucional que mantém seu compromisso com os direitos humanos. Então, viva a Declaração Universal, nossa Constituição e essa comissão aqui. Obrigado, Nilmário. Vamos continuar ouvindo aqui ainda o nosso lado esquerdo, depois a gente passa aqui. Não vou falar direito, não, para o outro lado. Vamos ouvir a Presidente Estadual do PT, Maria Aparecida de Jesus. Saudar aqui o deputado Cristiano e dizer e celebrar com você as importantes lutas que você tem enfrentado e pautas aqui como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Saudar o deputado Rogério, o nosso deputado federal. Eu sempre brinco que a Assembleia perde, mas o Congresso ganha. O Rogério tem um histórico de luta aqui e parabenizar pelo requerimento desse debate aqui, nesse dia tão importante para nós, não só de esquerda, mas para nós que defendemos a justiça, para nós que defendemos os direitos, para nós que defendemos a vida de cada homem, de cada mulher no planeta Terra. quero cumprimentar o Nilmário de uma cedinha, auxiliadora, nossa defensora pública, a Bia, querida Bia, nossa deputada estadual eleita, guerreira aí na defesa dos direitos, o Jairo, representando a CUT, e o nosso querido Ilha, defensor de direitos humanos e presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Para ser bem rápido, até porque eu acho que a gente tem mais companheiros e companheiras aqui para... Eu compreendo que os 70 anos da Declaração de Direitos Humanos a gente celebra num momento muito difícil para a democracia brasileira, para a democracia na América Latina, aliás. Um momento que não começou agora. A tentativa do Estado mínimo, do retorno do Estado mínimo, e a possível concretização dele, aí depende da concepção que as instituições, que os movimentos, que todos os que defendem a democracia vão perceber, vai depender disso, mas ele pode ser consolidado pelos caminhos que estão dados. Então, nós sabemos, e para nós, principalmente nós, que somos defensores da luta dos direitos humanos, nós sabemos que a luta nunca parou. A vida para nós nunca foi fácil. Teve momentos piores e momentos melhores na história do país, mas agora é um momento grave. E esse momento, ele foi protagonizado desde 2004, 2005, quando nós tivemos alguns resgates dos direitos, principalmente nos governos, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas eu quero dizer que a retomada do Estado mínimo, ela vem consolidando como nem é de bicicleta, é de avião, num tempo muito rápido nesse processo de reforço e de retomada da democracia no país, nesse período das duas últimas décadas, mais ou menos. Mas eu quero dizer que a retirada da presidenta Dilma, a reforma trabalhista, a prisão do presidente Lula é uma pauta da implementação do Estado mínimo. Porque é inadmissível nós, que somos, que defendemos a democracia, permitir um preso político no país sem provas. Então, isso, para nós, essa luta do Lula livre, ela faz parte, sim, da agenda daqueles e daquelas que defendem a democracia e que defendem os direitos do povo. E aí, a consolidação, e eu cheguei e o Cristiano, o deputado Cristiano, estava falando da legitimidade ou não do processo eleitoral. Então, ao resultado do processo eleitoral, essa agenda que vem implementando o processo da retomada do Estado mínimo fica, no mínimo, legitimada. E ela só não será legitimada, ou pelo menos quer passar, entre aspas, o discurso da legitimação, ela só não será legitimada se nós conseguimos combinar as nossas lutas, se nós conseguimos combinar a luta social com a institucional e com o político. E nós temos, essa é a tarefa para nós. E ela, repito, não é uma tarefa da esquerda, é uma tarefa de todos e de todas que acham e que devem fazer a luta real pela retomada da democracia, que devem fazer a luta real em defesa dos direitos dos povos. Nós que defendemos a vida, nós não podemos permitir que os nossos movimentos sociais sejam criminalizados como estão sendo criminalizados os nossos companheiros e companheiras, homens e mulheres em defesa da terra e da moradia. Nós não podemos, se defendemos a vida, calar diante de uma tentativa de implementar a escola sem partido na educação. Nós não podemos calar as vozes dos nossos jovens, porque eles serão nossos futuros lutadores em defesa dos direitos e da democracia, porque isso é uma luta permanente. Então, eu vejo que nós, além dessa bandeira dos direitos, nós temos que pôr na pauta, sim, o Lula livre em defesa da democracia, não do Lula, mas em defesa da democracia e em defesa do direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e por nossa Constituição brasileira. Portanto, nós temos que defender o Lula, sim, defender o Lula é defender os direitos, é defender o princípio da igualdade e é defender a democracia tão abritamente retirada do povo brasileiro, não só no período histórico lá atrás, mas nos últimos períodos no Brasil, principalmente referente a partir de 2016 até agora. foram direitos muito importantes e essa ação de retirada dos direitos ela é grave para a democracia, ela é grave para a vida dos homens, das mulheres e das crianças nesse Brasil. Muito bem, obrigado nossa presidenta Sida de Jesus. Na sequência aqui eu passo a palavra para a doutora Maria Auxiliadora Viana Pinto, defensora pública especializada em direitos humanos e coletivos socioambientais do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, cumprimento a mesa na pessoa do deputado Cristiano, parabenizo os deputados e deputadas eleitos e reeleitos, cumprimento aos senhores e senhoras. lembrei junto com os outros que a nossa Constituição Federal de 88 no trabalho da Assembleia Nacional Constituinte ela incorporou vários artigos, praticamente incorporou a Declaração Universal de Direitos Humanos. Foi um momento pós anos da ditadura militar, com muito cuidado essa transposição foi feita de uma situação de... Era o início da abertura democrática e essa Constituição foi calcada nesse momento tão importante. Lembrei também além dos 30 anos da promulgação da Constituição Federal da República Federativa do Brasil a Constituição de 88 lembrando da Assembleia Nacional Constituinte dos 30 anos da promulgação também que o deputado constituinte chamado Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou toda a Constituição que foi uma legislatura exclusiva não foi exclusiva terminada a Assembleia Nacional Constituinte os deputados continuaram no trabalho legislativo até o término do mandato. Foram debates interessantíssimos que foram feitos exatamente por isso. O povo brasileiro foi ouvido por causa dessa transição de regime militar de exceção para o regime democrático. Eu preferi escrever algumas palavras que não vão me alongar mas eu preferi tentar ser mais direta com algumas observações. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos que está completando 70 anos foi observada foi um ponto de incorporação da Assembleia Nacional Constituinte o Lula Constituinte e o que observamos nessa transição tão importante. A Constituição da República Federativa do Brasil de forma participativa e cotidiana chamada de Constituição de 88 completou 30 anos de promulgação como todos sabemos. Não é pouco tempo oriunda de uma Assembleia Nacional Constituinte entre 1987 e 1988 tinha o grande compromisso de navegar serenamente na mudança das águas. No curso das águas evitar as conhecidas mais fortes correntezas na certeza de que águas que profundeza alguma ousasse surpreender. O regime democrático precisava revigorar. Pronta, promulgada, a Constituição de 88 foi chamada Constituição Cidadã. Não menos por quem presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, doutor Ulisses Guimarães. Cidadã contemplando os direitos políticos, civis e sociais, debatendo o racismo, questão agrária, os três poderes da República, o papel das forças armadas. Os critérios foram de absoluta escuta, escutando a nação brasileira, debates nacionais com os nacionais. Primeiro, se o assunto seria constitucional. Adiante, todas as fases, projetos, emendas, destaques, temos os mais importantes, essenciais, conforme apresentados pelas organizações classistas, sociedade civil, instituições, entidades, lideranças natas, os indígenas, a notícia, longitude, latitude, Brasil imenso. Assembleia Nacional Constituinte, verdadeiramente representativa, cuidadora de todos os temas, aberta sempre à espera de que o debate se exaurisse em si mesmo, atenta, sem correrias, expostas no assodamento, necessariamente humanizada, objetivando a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais, dentre os seus princípios, o da dignidade da pessoa humana, tendo as suas relações internacionais regidas pela prevalência dos direitos humanos. Foram propostas necessárias, sérias, decisões necessárias e sérias, debates necessários e sérios. quando muitos dos percalços, com a sabedoria necessária, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, doutor Ulisses Guimarães, paralisava o debate daquele tema para outras conversas, retomando depois. Quem seria mais importante que o destinatário da norma constitucional? A dignidade da pessoa humana é considerada valor supremo, permeando todas as regras constitucionais. cada um nacional, cada uma, é para ser observado, observada individualmente. A dignidade é a dignidade própria. Decorrem os direitos e garantias fundamentais, basilares, direitos individuais e sociais, muitos tendo obrigatoriamente o Estado como seu garantidor. Direito à vida, à liberdade, à vida digna, ao amparo na doença, à saúde, dentre outros tantos, também ao meio ambiente equilibrado. Direitos humanos para todas as pessoas humanas, quando alguém fala direitos humanos, para quem é? Para todos os seres humanos. Todo mundo conhece o direito dos animais, respeito dos animais. É direito dos animais. Como as pessoas se negam a conhecer e reconhecer e entender que direitos humanos é para os seres humanos. Para escolher fulano, depende da circunstância, do contexto. A maioria já, em termos de legalização. É para que um ser humano respeite o outro. Cada um tem a sua vida normal, de decência, não sobreviva, tem essa liberdade para viver dignamente. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o democrata, o senhor das causas justas, o incansável, o conciliador, o que nos faz falta, doutor Ulisses Guimarães, imaginaria que, nesses 30 anos da promulgação da Constituição de 88, estivesse a Carta Republicana em pontos importantes tão distantes da sua essência? Dizemos muito da interpretação do texto legal, mas o texto constitucional precisaria de novo estudo para dizer exatamente o que quis dizer após dois anos de debates? A democracia quer dizer somente das eleições regulares? A dignidade da pessoa humana só quer nos dizer de eleições que não se desalinham? Pensávamos que o debate exercido na Assembleia Nacional Constituinte nos bastaria. Seria este o ponto? Fim do regime militar, falar, demonstrar, se mover em direção à diminuição da desigualdade social não deixava de ser coisa de comunista, de subversivo, como algo sutil, até pela habitualidade dos anos passados. Poderia ter consequências até simplesmente falando. A mordaça continuou sendo feita. Você está falando em igualdade, você quer trabalhar ali com aqueles pobres? Você é comunista, você é subversivo. Alguém olhava para o outro com um olhar esquisito. E as pessoas foram se habituando. Por quê? O controle social na época da ditadura, na época do regime militar, o controle social foi feito pelo Estado. Foi das poucas vezes que as prisões do Brasil estiveram cheias de pessoas brancas e letradas, universitários. Ali o controle social foi feito. Como faz o controle social até hoje? O controle social das prisões do Estado, que não deve trabalhar sozinho, eu reclamo muito, o Estado não tem que ter essa atividade de aprisionamento, de manter administrativamente as prisões sozinho. A lei de execução penal determina que a defensoria acompanhe, o Ministério Público acompanhe, o juiz, a vara de execução tem que acompanhar de perto o cumprimento da pena, porque senão o Estado não dá conta. Administrativamente, o Estado fez, o Estado superlota. Nós temos que falar, o defensor tem que falar, o promotor tem que falar, o juiz tem que falar, as associações comunitárias, tem que falar, porque está lá na lei. A gente tem que entender o espírito das leis. Para que as leis são feitas? Para serem desrespeitadas? Nós temos obrigação legal de acompanhar o encarceramento e ajudar. Não só ajudar, não só criticar, ajudar o diretor, o agente penitenciário. Isso é Brasil. A gente vai se formando em ilhas, uma ilha, como se fossem castas, como se fosse aquela ali e cuida daquilo, aquela ali nem olha para o outro, você está em situação inferior. A nação brasileira não pode continuar dessa forma. Nação, todos somos nacionais. Por que que uns ficam com um distanciamento tão grande nessa nação que se fala cristã, que o povo é alegre, que o povo é compreensivo? É preciso que a gente se respeite uns aos outros. Muita alegria, muita coisa, menos para que a gente efetivamente se respeite, que efetivamente a gente previne. O Brasil tem a mania de não fazer prevenção a coisa alguma. Quando o desastre acontece, aconteceu, nós temos que prevenir, habituar, ir até, conversar com o legislativo, acompanhar de perto o judiciário, como aquele senhor ali está falando, agora o judiciário está mais à vista. Isso é muito bom. Poderia ser consequência até simplesmente falando. Estou falando da pessoa chamada de comunista subversiva que continuou. Chegou a envergonhar alguns? Precisamos saber. O fosso se adigantou. A diferença social aumentou absurdamente. Uns lá, outros cá. O Brasil de lados continua sendo de lados. Sempre continua. Aquele lado ali que é não sei o quê, aquele lado e o Brasil para todo mundo. Normalmente, os que estão lá, lá, longe, são aqueles que, muito pequenos, viram os pais saindo para trabalhar, deixando-os naquela conhecida creche chamada vizinha. E a vida humana? Choramos somente pelas mortes de pessoas vitimadas pela violência em outros países, escondendo o nosso pranto, anestesiados, confusos, brigando somente pela proteção aos animais, nos esquecendo que o direito à vida é um direito fundamental constitucional? Será que vivenciamos o muito antigo e popular conceito que há anos predominava entre nós quando se afirmava que qualquer pessoa poderia, por um motivo ou outro, e sem qualquer premeditação, matar alguém? Há 40, 50 anos atrás a história era essa. Ladrão e sem vergonha. O homicida, o homicida matou porque qualquer um dia, qualquer um de nós pode matar alguém. A coisa está agraçando, a coisa está ficando seríssima. A coisa está ficando seríssima. Vida humana é vida humana. O direito à vida é fundamental, o direito individual é fundamental. Que alegria pode ser maior do que a alegria do amor? Do reconhecimento do outro como quem também da família humana. na prática da empatia, ou seja, cognição, emoção, afetividade, levando a ação em relação ao outro ser humano. É preciso que a gente entenda mais empatia e pratica empatia. Não estar no lugar do outro. Chegar ao outro. Ter esse conhecimento, emoção, chegar ao outro para ver o que o outro precisa, como a gente vai fazer, se reconhecer no outro. Isso é uma habitualidade, faz isso. A gente, sem perceber, começa a repetir. Aquele ali também, puxa, o que está acontecendo com aquele? Ele é outro ser humano. A gente para para pensar. Tem que ser, tem que querer fazer. Tem que ser habitualmente. Eu quero entender que aquele outro é um ser humano. Eu quero me reconhecer no outro ser humano. Não preciso identificar, que identificar é uma coisa muito maior. Não sou psicóloga. Identificação vai mais longe. Reconhecimento é no dia a dia. Eu me reconheço naquela situação. Eu quero ver o que eu posso fazer. Eu não fico ilhada, eu não fico fingindo que eu não estou vendo nada. Porque a hipocrisia aqui também domina várias situações de hipocrisia. Ai, brasileira gosta muito sem sentir, habitua com a hipocrisia. Ah, não, isso não é assim, não. Não, vamos conversar, vamos debater. Tem agora justiça restaurativa, quando acontece algum conflito. Conflito é natural. Por isso tem mediação. Conflito é natural para ser debatido, para ser falado. Justiça restaurativa, mediação, o poder judiciário vai se movimentando nesse sentido. Não só que o juiz, o réu sente de frente para o juiz, para o juiz entender o que aconteceu. Está começando um movimento muito grande que já é enorme em outros países, no Brasil está tomando força de mediação, justiça restaurativa, que é quando as pessoas se reúnem para conversar. O que aconteceu? Um conflito? O conflito é democrático. Mas como solucionar o conflito? Todo sistema de justiça, mas, felizmente, essas reflexões são as de muitos de nós, nessa pátria querida, onde temos um dos maiores grupos de pessoas em trabalhos voluntários. Todo sistema de justiça é constitucionalmente estabelecido, chamadas antes carreiras jurídicas, o poder judiciário e as funções essenciais. As atividades compõem a justiça, e mais ainda, em busca do justo. A justiça somos nós que fazemos. É um aparelho feito pelas pessoas. Chegar ao justo é complicado, não é simples. Nada simples. Somos pessoas, limites naturais a serem trabalhados. Muito. Agora, com as decisões judiciais saindo dos gabinetes, a população passa a conhecer melhor e também um outro poder da República, o poder judiciário. Aquele senhor ali, vou ler o artigo 10 aqui, não é o 10? Aquele senhor ali no fundo, ele, interessantemente, ele está ali presente trazendo o artigo 10 da declaração. Toda pessoa, ali atrás, toda pessoa tem direito em plena igualdade a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Interessante. Oportuno. Nós temos a terceira população carcerária, mas é a única população carcerária imensa que vive na superlotação. Os outros países, dos primeiros lugares, o Brasil só fica no ranking, lá na frente, na população carcerária, porque na hora da alfabetização, dessas coisas interessantes, ele fica lá atrás. Na hora de prender, joga lá, ele está lá na frente, em terceiro lugar. E as prisões superlotadas. Os outros países que têm grande população carcerária, não existe a superlotação como existe aqui. Aí fica fácil. Eu prendo e deixo lá, como o professor Robson falou, sem sentença ainda, quando as pessoas passam por agruras e coisas até riscos, e quando não até morrem em alguma rebelião, sendo que era preso provisório, ninguém sabe se ele tinha cometido o crime ou não. Absurdo dos absurdos. Meninos, a nossa juventude, o que está acontecendo com a nossa juventude? O que está acontecendo? Vamos fazer um trabalho aprofundado, chegar mais perto, como tanta gente faz isso, a gente não pode esmorecer, a gente não pode recuar. o sistema de justiça, isso que eu quis dizer, o judiciário está agora sendo, as sentenças estão saindo do gabinete, o judiciário está sendo chamado pela população a se manifestar, e nós estamos mais atentos ao que o judiciário faz. O que é uma sentença? Ser a justa, ser injusta? O que é que acontece? E as provas do processo? Isso é muito importante, que o legislativo é muito aberto, as pessoas ficam atentas ao legislativo, ao executivo também, em parte, e ao judiciário. Temos que estar abertos também ao judiciário, às carreiras, que é o trabalho com o judiciário. Numa dessas vertentes, o trabalho, o julgador, enfoca a condenação e prisão do ex-presidente Lula, desculpa, tomamos conhecimento que a Fundação Internacional dos Direitos Humanos considerou o ex-presidente Lula um preso político, conhecemos também que há tantas outras instituições internacionais que estão acompanhando o julgamento, acompanhado, e continuam acompanhando o julgamento do presidente Lula e se manifestando que ele é um preso político. Significa que esse julgamento não foi imparcial. O direito de defesa ele teve, mas a substância que são as provas não são provas que levem a uma condenação da forma que foi. Preso político, preso por quê? Pelas ideias, porque ele raciocina, porque ele é inteligente, porque ele tem um passado de lutas. Então, quando nós, quando nós queremos amordaçar alguém, a gente bota lá na prisão, o judiciário, temos juízes maravilhosos, temos pessoas maravilhosas no judiciário. Então, quando o judiciário se presta a fazer isso, é preciso que a gente fique atento, porque isso pode estar acontecendo com o pobre, com o preto. Às vezes, uma pessoa esquece daquele trabalho dela que tem que ser baseado na justiça, no justo, nas provas, porque seres humanos fazem coisas que não são para ser feitas mesmo. E a gente tem que ficar atenta a nós mesmos. Prisões superlotadas, já falei. Chamado direito penal subterrâneo. Está sendo chamado direito penal subterrâneo. Esse direito penal, cada um faz o que quer. Que bom que as coisas estão aparecendo. Eu não fico assustada. Tem gente que está assustada com tanta coisa. Eu estou com medo, eu estou não sei o quê. Claro que eu estou apreensiva. Claro que eu estou preocupada. Mas, coisas existem desde décadas e décadas. Que bom que a gente está tomando conhecimento. Que bom que a gente está se posicionando. Isso é muito bom para o país como nação. Para que a desigualdade diminua. Para que os direitos humanos sejam realmente direitos de todo ser humano. Que o Brasil é um país rico. O Brasil é preciso de... E que não respeita as leis. Eu vou terminar de falar isso aqui agora. Lei, a lei, não, a lei, sei lá, se pega, se não pega. Não, a lei é para ser observada, respeitada. Não significa que a lei seja sempre justa. Se a lei não é justa, é para ser derrogada, para que venha outra lei no lugar dela. Mas enquanto estiver vigindo aquela lei, é para ser observada. É necessário acompanharmos o desenrolar deste processo judicial, situações dos fatos aguçados, nós mesmos, pelos nossos olhos, cidadãos responsáveis, quanto aos olhos de tratados e pactos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário e com a força constitucional, como da própria Fundação Internacional dos Direitos Humanos, que se manifestou como foi apontado. Já estou terminando. A defensoria pública tem como uma das funções institucionais promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. A legislação em vigor é para ser observada. Direito humano fundamental ao indivíduo é exigível, porque é garantido constitucionalmente. E vocês imaginem uma coisa, por mais que um preso seja considerado preso político que receba visitas, a situação de vulnerabilidade de qualquer preso é muito grande. Ele fica meio que fora dos acontecimentos, porque os cinco sentidos não estão com aquela apuração toda. A vulnerabilidade de qualquer preso é acentuada. Terminando, expressões como leis que pegam e leis que não pegam ou a funesta expressão brincante aos amigos tudo, mas aos inimigos a lei devem ser consideradas ultrapassadas, agressivas, desonrosas, se quisermos viver em uma pátria querida e respeitada, sob o império das leis vigentes. pronto. Ok, essa foi a nossa Maria Auxiliadora, defensora pública do Estado de Minas Gerais. E, dando sequência aqui, nós temos mais convidados para fazer aqui a exposição. convidar o Jairo, começar lá na pontinha, convidar o Jairo, membro do CINJ Eletro, também da CUT, da Frente Brasil Popular, para poder aqui fazer a sua exposição. Isso aí, Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde à mesa. Boa tarde, deputada. Beatriz Serqueira. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Essa atividade está sendo para a gente uma aula em questão dos direitos humanos. Eu acho que o deputado que estava ali não quis vir para a mesa por não entender do assunto, talvez, não saber o que é o assunto. Porque hoje o debate no Brasil, infelizmente, está muito raso. Então, o debate de WhatsApp, de Facebook, como disse o Cristiano no início, quando abriu os trabalhos, que as pessoas confundem direitos humanos com direitos de bandidos. Há uma confusão de mudar direitos humanos para humanos direitos. Então, há toda uma confusão em cima da questão do que representa os direitos humanos e a sua história. Se a gente for relembrar o que já foi colocado aqui, o momento da criação, há 70 anos atrás, desse que foi um contrato entre as nações de direitos humanos, o que não poderia mais ser praticado a partir daquele período, foi por conta do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E está muito parecido com o que a gente está vivendo agora. Porque na Segunda Guerra Mundial, para um projeto ser vitorioso, teve que se pregar a intolerância ao diferente. Para você conseguir passar um projeto do nazismo na época, de uma raça pura, ariana, você tinha que achar um inimigo ou vários inimigos naquele momento e destruir aqueles inimigos, eliminar, como eles estão falando hoje. Começou com os comunistas, depois com os ciganos, depois com gays, negros, culminou lá com os judeus, deficientes, como categorias diferentes da raça humana. Então, nesse período, e não foi só o Hitler em si, a pessoa do Hitler, as pessoas executaram aquilo. As pessoas fizeram aquela barbárie. As pessoas mataram. Então, foi um período em que a humanidade parece que perdeu o seu senso humano. Do que representava ser ser humano. E, por isso, o pós-guerra teve a questão dessa questão da vinculação dos direitos humanos, que completa agora 70 anos e que está inserido na nossa Constituição brasileira. Inseriu-se por que também essa questão na nossa Constituição brasileira? Porque um período de mais de 20 anos aqui no Brasil perdeu-se também a noção de humanidade durante o período da ditadura militar. Foi um período muito cruel também, onde o diferente também não era aceito. Não se podia pensar, não se podia falar diferente, que você era preso, torturado, morto, porque você estava pensando diferente do que aquela que se dizia maioria naquele momento estava querendo impor no Brasil e em toda a América Latina. Então, não foi só aqui no Brasil que isso aconteceu. Então, todo esse período da questão dos direitos humanos há 70 anos, depois da nossa Constituição cidadã em 88, foi um recado da população que não aceitava mais conviver com aquele tipo de violência que estava sendo praticada contra seres humanos. E mesmo depois da nossa Constituição, mesmo depois dos direitos humanos, a gente continuou tentando combater e convivendo com isso. Por isso que fica essa questão hoje no Brasil, que também está em todo o mundo, de tentar acabar com a questão dos direitos humanos, tentar desmerecer o que foi construído pelos povos do mundo com relação aos direitos humanos, inclusive aqui no Brasil. Quando você trata como mimimi a questão dos direitos humanos, quando você faz uma reforma trabalhista que desconhece o trabalho análogo ao escravo. E a questão dos direitos humanos da Constituição brasileira não permite a escravidão. E a gente teve exemplos claros durante o período que a gente está atuando no movimento sindical, principalmente aqui em Minas Gerais, em 2013, numa investigação feita pela Polícia Federal, junto com o Ministério do Trabalho, Beatriz da CUT Minas esteve lá com a gente. Foi constatado o serviço análogo ao escravo na CEMIG numa empresa aqui em Contagem. Então a gente não está falando de nenhum local distante que ninguém tem acesso a uma empresa pequena. Nós estamos falando do que aconteceu aqui em Minas. E até hoje, infelizmente, a gente convive, denuncia, tenta acabar com o trabalho escravo colocado em vários locais do Brasil. Então a questão de se tentar hoje minimizar, acabar, desfazer da questão dos direitos humanos, da Constituição Brasileira e dos movimentos que defendem isso é para tentar impor essa lógica do rentismo hoje no mundo e aqui no Brasil, que eu preciso lucrar mais, eu preciso ganhar mais e para acontecer isso eu preciso chegar ao ponto de escravizar uma pessoa. Se a gente for pensar o que o povo aqui de BH está passando, se a gente for pensar o que um trabalhador que está aqui trabalhando no centro de BH está passando, que pega serviço sete, oito horas da manhã e larga serviço oito horas da noite e gasta duas, três horas de condução para chegar em casa, duas para ir e duas para voltar, se isso não é trabalho análogo à escravo. Qual o período que esse trabalhador vai ter para a convivência com a sua família, convivência de lazer? Nenhum. Ele gasta duas horas para chegar no local de trabalho, então sai de casa cinco horas da manhã, gasta mais duas horas ou mais para chegar em casa, vai chegar em casa nove, dez horas da noite. Se isso não for trabalho análogo à escravo, é o quê? Mas hoje está sendo imposto à classe trabalhadora esse movimento, a gente tem que resistir a ele. A gente tem que resistir a ele. Então, quando o Cristiano trouxe aqui bem claro que a questão daqui da Comissão de Direitos Humanos pega várias pautas do mundo do trabalho, é muito nesse sentido. E vários companheiros e companheiras nossas no local de trabalho não entendem isso. ficam comprando essa lógica que a questão dos direitos humanos é só para defender bandido, na lógica que eles colocam que bandido bom é bandido morto. Então, o risco que a gente está correndo hoje do que a gente viveu durante a Segunda Guerra está muito grande. Nesse fim de semana, assassinaram dois militantes do Movimento Sem Terra na Paraíba. Nesse fim de semana, queimaram uma ocupação urbana lá em Curitiba. fora os assassinatos que a gente teve durante a campanha eleitoral com ódio colocado. Então, repito aqui, não foi o Hitler que foi lá e puxou o revólver em alguns casos, que mandou matar, que mandou torturar. Não foi o general da ditadura militar. As pessoas perderam a noção do que é ser humano e cometer atrocidades. E se a gente não fizer um debate muito claro do que representa os direitos humanos, não está vivendo isso de novo, infelizmente, no Brasil. que a questão da segurança individualizada, cada um pode ter seu revólver, sua arma, isso é muito perigoso. Eu posso achar, não posso não gostar da sua cara, da sua barba e resolvo te matar. Não gostei, não consegui conviver com o diferente que está ali próximo de mim. Não gostei, não consegui conviver, não gostei da sua camisa, e aí, eu posso te matar, eu estou liberado para isso. Se a gente deixar, isso vai chegar nesse ponto. Se a gente deixar, chega num ponto da atrocidade aqui no Brasil. Então a gente tem que conversar muito sobre isso. Conversar muito sobre isso na família, conversar muito sobre isso na juventude, conversar muito sobre isso no local de trabalho. Algumas pessoas não estão conseguindo conviver com isso, comparado. O número de suicídios no Brasil aumentou assustadoramente, de dois anos para cá. As pessoas não estão conseguindo viver com essa nova realidade imposta, que eles estão tentando impor, e que a gente tem que brigar para que não seja imposta essa nova realidade. então a gente tem que continuar usando os nossos símbolos, as nossas camisas, conversando com as pessoas para tentar mudar essa realidade que está colocada hoje no Brasil. E é importante a aula que a gente está tendo aqui sobre a questão dos direitos humanos e o que significa de fato os direitos humanos. Então nós, o movimento sindical que estamos aqui, temos que reproduzir isso lá no local de trabalho, que é uma confusão também com a classe trabalhadora com relação a isso. Vários companheiros e companheiras da classe trabalhadora votaram no projeto do Bolsonaro sem saber ou iludidos com a mudança, com o mito, sem saber qual que era a proposta ou o que eles vão tentar fazer no Brasil com essa proposta do governo que pode chegar a ter um movimento fascista aqui no Brasil se a gente não abrir o olho e não correr atrás para poder mudar essa realidade. Então a questão é que hoje dessa audiência importantíssima que está aí com a internet conseguindo quebrar esse bloqueio da grande mídia que as pessoas podem assistir como disse o Cristiano ali além de assistir participam, não é Cristiano? Mandam mensagens querem fazer o debate também do contraditório que também é válido do contraditório de falar não concordo com o que você está falando então vamos conversar vamos dialogar e vamos conversar vamos chegar no ponto comum não posso não concordar e partir para a violência que é o que está colocado hoje do risco que a gente está correndo mas que a gente vai conseguir combater isso com essa questão dessa questão da comissão de direitos humanos e a gente conseguir continuar conversando sobre isso com as pessoas continuar dialogando sobre isso e continuar informando de melhor forma possível as pessoas o que significa realmente a questão dos direitos humanos e a sua história sugiro que os sindicatos usem as suas páginas os seus jornais façam uma matéria sobre o que significa a história dos direitos humanos de lá para cá de 70 anos não é William? o que significa isso para a gente quais os avanços nós tivemos e quais os riscos nós estamos correndo com esse novo governo que nem assumiu ainda já falou um tanto de bobagem já arrumou confusão com o mundo árabe já fala em sair da ONU não é isso Cristiano? já arrumou confusão com a França já arrumou confusão com a China e está arrumando um tanto de confusão e fala que não é ideológico está totalmente voltado para o ideológico de que alguns malucos pregam aí como o Trump lá nos Estados Unidos então a gente precisa reagir a isso e a forma de reagir nossa é na base da comunicação do diálogo com as pessoas para poder fazer com que os direitos humanos não sejam extintos e que a gente continue brigando inclusive nos locais de trabalho para que seja respeitado o direito das pessoas com relação a questão do presidente Lula cada vez está ficando mais claro para a gente para a gente já estava claro mas eu acho que para a população como um todo para a sociedade como um todo que a coisa foi armada que a coisa teve a participação do judiciário da mídia do grande poder econômico no Brasil para impedir o que já foi colocado pela questão da ONU que o Lula tinha direito a concorrer às eleições no Brasil nesse ano de 2018 e foi impedido e virou um preso político ficou mais claro ainda para a população assim que o Sérgio Moro assume o ministério lá do governo do Bolsonaro quando um ministro que vai ser parceiro dele pede desculpas por ter feito o Caixa 2 e ele aceita as desculpas não tem processo mais a desculpa está aceita e agora provavelmente a questão do do dinheiro do motorista para a esposa do presidente e da questão dos 1 milhão e 200 que é um valor maior do que o do que o valor do triplex 1 milhão e 200 na conta do motorista a quantidade de movimentação financeira que foi feita nesse período deixando claro que aqui dali o motorista é um laranja que ali estava sendo feita movimentações financeiras irregulares e o que o Bolsonaro fala na mídia pede desculpas se eu errei eu assumo o erro peço desculpas e fica por isso mesmo então assim nós vamos ter muito trabalho para poder convencer as pessoas para poder mudar essa realidade que está colocada hoje para o companheiro Lula que é um preso político injustamente sem ter cometido nenhum crime não tem nada provado contra ele e as pessoas tentam desmerecer isso também tentam atacar como mimimi essa questão do Lula mas a gente vai continuar na luta pelo companheiro Lula a gente tem feito várias atividades de solidariedade ao companheiro Lula a propósito de passar inclusive o ano novo com o companheiro Lula em Curitiba com a expectativa que ele vai ser solto ele vai ser liberado porque não há nenhum crime contra o companheiro Lula e a gente vai estar fazendo a justiça aqui no Brasil então a contribuição que eu tenho é essa Cristiano, Rogério nesse momento esperando também da plenária aqui contribuições e que a gente consiga fazer um bom debate sobre a questão dos direitos humanos sobre a questão da prisão do companheiro Lula sobre essa questão que a gente está vivendo hoje no Brasil desde 2016 e que se a gente não conseguir que a população entenda isso conseguir dialogar com a população nas periferias nos vários locais para acumular força para combater o que está vindo e está vindo muita coisa ruim para o povo brasileiro se a gente deixar isso acontecer muito obrigado pela oportunidade a gente está fazendo parte aqui dessa comissão muito bem obrigado companheiro Jairo pessoal fazendo aqui alguns registros o José Francisco da Silva nosso subsecretário de direitos humanos encaminhou justificativa da ausência aqui da reunião por motivo de saúde da mesma maneira o companheiro Juarez Guimarães professor Juarez Guimarães alegando aqui que também teve um problema uma crise alérgica encaminhou a justificativa Nilmario Miranda já precisou se ausentar a Maria Auxiliadora também vai precisar porque eles têm agora 17 reuniões do Coned então nós vamos liberá-los gentilmente vamos deixar vocês irem e já agradecer aqui pela colaboração pela fala pela luta pela disposição agora nós vamos ouvir o doutor William Santos presidente da comissão de direitos humanos da ordem dos advogados do Brasil sessão Minas Gerais boa tarde a todos da mesa cumprimentar aqui Maria Auxiliadora inclusive está se retirando defensora pública combativa e que faz um ótimo trabalho em nome dos outros e das outras defensoras públicas que são essenciais inclusive da justiça então cumprimentando a mesa deputado Cristiano presidente dessa comissão deputado Rogério Correia deputado federal eleito Maria Aparecida de Jesus presidente do PT mulher guerreira Bia deputado estadual eleita e sindicalista e mulher eu vou ser rápido e tentar resumir e sem falar e sem falar naquilo que foi debatido antes mas eu queria falar de que essa data de hoje em muitos locais em Belo Horizonte no estado se comemora isso para nós é importante até que o país nosso é um dos países signatários mais de 164 da carta de 48 que foi aprovado na Assembleia das Nações Unidas e olha que quando foi aprovada essa carta nas Nações Unidas só para se ter uma ideia de tempo foi logo após a segunda guerra mundial e se tinha desconfiança com relação a essa carta achava-se que era uma forma de um país que ganhou a guerra de entrar no outro e mexer com a questão da soberania e afetar a população foi provado que não foi tanto mas a gente sabe inclusive que os poderes políticos dos países também até do ponto de vista financeiro exercem influência nisso não foi à toa que o presidente Trump falou que vai afastar inclusive os Estados Unidos de algumas cartas de compromisso que os Estados Unidos tem como a questão do meio ambiente como outras questões e achando inclusive que é coisa de comunista acho que o próprio Rogério falou aqui falou que não isso é coisa de comunista carta das Nações Unidas de 48 mas eu acho que é importante e já falaram aqui não vou repetir que alguns dispositivos e muitos deles que estão no artigo 5º 6º 7º da Constituição Federal eles são frutos dos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos então em 88 e a gente costuma falar que direitos humanos no Brasil é jovem porque foi a partir da carta de 88 que o Brasil trouxe para si incorporou na sua legislação maior aquilo que muita gente pratica hoje todo mundo pratica direitos humanos hoje às vezes sem saber porque direitos humanos mexem só com aquilo que as pessoas falam que é situação carcerária mas mexe também com a dignidade humana e só para falar porque eu vi o Betinho ali daqui a pouco vai estar a inauguração do DOPS ali foi uma conquista a questão de direitos humanos Betinho e a gente sabe muito bem a gente sabe muito bem que aquilo foi fruto inclusive de lutas passadas e tem gente que não reconhece acha que a história é feita daqui para frente e aqui eu consegui lembrar três fatos aqui que quando a Constituição Federal entrou em vigor teve modificações já diretas na população brasileira que às vezes passa desapercebido por exemplo antes da carta e antes da carta de 88 o sistema de saúde no Brasil não era não era universal quer dizer não era acesso a população toda não tinha acesso ao sistema só quem contribuía para o NPS então as pessoas quando tinham problema que iriam no hospital público o que elas tinham que fazer levar carteira de trabalho e provar que contribuía para a previdência social a partir daí deixou de ser e vieram outras leis abaixo disso que instituíam inclusive o sistema único de saúde que colocou a competência dos entes do município Estado União como um caixa poder gerir a questão da saúde então quando a gente viaja daqui por exemplo lá para Fortaleza e se você tem algum problema vai procurar o hospital público em Fortaleza você tem que ser atendido é um direito alimentar a questão da saúde é um direito alimentar e tem um negócio muito engraçado também aí e nós sabemos que o voto das mulheres foi a partir da década de 30 1932 não é isso? mas antes da carta de 88 exigia-se da mulher casada gente é chamada otorga auxória William o que é isso? a mulher para fazer negócios ela tinha que ter permissão do marido tinha que ter permissão do marido chamou otorga auxória estava no código civil que era anterior está invigente agora é mais novo batalha está ali pode me responder mas o que a gente vê? que muitas coisas trouxeram de mudanças para cá e que evoluíram que as pessoas nem sentem as pessoas não sentem em alguns pontos isso por exemplo a questão do depositar infiel está na lei o que é depositar infiel? quando você faz uma execução no Brasil o que manda é o patrimônio inclusive a questão do patrimônio veio isso desde a revolução francesa e continua na legislação nossa inclusive até hoje é a questão do patrimônio da propriedade e a propriedade é um patrimônio então quando você faz uma ação de execução o objetivo é pegar o patrimônio e a propriedade do outro aí se o sujeito e está na nossa lei até hoje quando o sujeito por exemplo não achava bens ou penhorava aqueles bens esse bem não era carregado nas costas para levar pelo oficial de justiça e ficava com o fiel depositário o oficial de justiça falava lá Jair é o seguinte você está devendo você que vai responder por esse bem até ele ser arrematado quer dizer ser vendido em praça tá? então eram três situações junto com essa que admitiam a prisão Rogério chamada a prisão civil pensão alimentícia que até hoje é uma prisão civil né? essa questão depositada em fiel e crime do colarinho branco então são três situações que estão na órbita civil e que dão direito à prisão penal que que o supremo reconheceu reconheceu que os tratados internacionais que o Brasil é signatário tem vigência como se aqui fosse lei e tem que ser respeitado que que caiu desses três caiu o depositário infiel eu tive isso na prática com a ação minha lá em Betim caiu né? o depositário infiel hoje é aquele que consome o bem que está sobre guarda dele que foi determinado judicialmente ele não precisa ser mais preso está na lei mas existem tratados internacionais que o Brasil foi signatário e que tem força de lei que foi entendido inclusive pelo supremo então muitas legislações e tratados internacionais eles tem força de lei aqui e teve por exemplo com relação a questão do Lula e que não foi acatado foi reconhecido no passado pelo supremo mas não foi acatado agora porque falaram mas é uma comissão simplesmente né? que veio aqui olha mas a comissão ela tem esse poder de fazer não só recomendar inclusive eu estou aqui eu peguei né? da comissão interamericana de direitos humanos as 141 pontos que eles visitaram no Brasil aqui as recomendações que eles fizeram e que fatalmente vão a plenário para poder ser obrigação do Estado brasileiro e quando é uma obrigação do Estado brasileiro com qualquer ente qualquer pessoa no Brasil quem responde é o Estado brasileiro se alguma coisa aconteceu com a BIA e tem lá uma denúncia em nível internacional quem é chamado é o Estado brasileiro e a gente sabe que o Estado é uma abstração você não pega o Estado vai prender o Estado gente você não vai é uma abstração você não prende o Estado mas o que significa isso? que as Nações Unidas podem adotar sanções de toda a ordem contra aquele país que não esteja ao alcance ou não acate aquela decisão isso é do ponto de vista da questão econômica da questão social da questão de direitos humanos quer dizer então eu só falar que direitos humanos é muito mais amplo daquilo que interpreta a vã filosofia de poucos ou de muitos aliás muitos 66% eu vi uma pesquisa 66% das pessoas acha que a questão de direitos humanos é questão de bandido para defender o bandido então nós precisamos inclusive até direcionar isso num processo de educação de direitos humanos que foi tema inclusive na terceira conferência de direitos humanos que foi aprovada ainda no governo Lula e que nós até hoje não conseguimos dar uma dinâmica com relação a isso isso para nós é um desgaste mas o que eu acho? primeiro nós temos que conservar e bater palma para aquilo que nós temos e conquistar mais aquilo que não temos e aí eu faço um parâmetro aqui um parênteses quando se discute a questão de constituinte chamar uma constituição ou reforma constitucional ô gente ao contrário que muita gente pensa isso é um erro isso por quê? vou dar um exemplo aqui só para a gente pensar as mudanças que foram na legislação trabalhista você sabe muito bem disso não foi nada mexido no artigo 7º da constituição federal que fala sobre isso não foram mexidos na CLT de 1942 isso quer dizer o que gente? que eles queriam ter agilidade mexer na CLT lá na frente podemos depois de apanhar muito e o Brasil tem muita dívida dos trabalhadores também de reverter isso mas o que eu acho? na constituição tem eu quero ver lá na frente quando chegar um caso concreto do tribunal superior do trabalho isso aqui não vai ser revogado eu tenho certeza que vai porque é inconstitucional não adianta o supremo falar que não é tem coisas na constituição que são princípios princípios da dignidade humana por exemplo não precisa estar na lei não infelizmente no Brasil nosso a nossa lei escrita é diferente por exemplo na Inglaterra onde prevalece os costumes é diferente por exemplo nos Estados Unidos que a constituição foi pouca mexida e cada Estado tem o seu poder o chamado federalismo é tão avançado que cada Estado tem uma legislação diferente aí tem gente aqui que eu escuto defendendo pena de morte aí o Brasil teve pena de morte e vão lembrar aqui as ex-manuelinas na época da colônia lá na Europa e nós fomos colonizados pelos portugueses Tiradentes foi um dos mais conhecidos foi esquartejado sobre o que? a manta da lei ele foi esquartejado ele foi morto ele foi morto foi imposto uma pena de morte e era legal? era e hoje o que a nossa constituição fala? a exerção de guerra existe pena de morte mas eu fico escutando as pessoas ah tem que ter pena de morte ô gente pena de morte no nosso Brasil vai morrer pobre como já morre hoje e hoje são muito mais os índices muito mais são muito mais de 700 mil do Brasil porque tem preso por exemplo que não entra nessa contagem que está de domiciliar e são muitos a pena não acabou ainda mas está com restrição a liberdade dele são penas restritivas de direito não pode sair à noite são penas pequenas que a gente sabe o nosso código penal fala resumindo penas acima de 8 anos o regime é fechado o que é isso William? o cara é condenado a mais de 8 anos o regime é fechado o que é regime fechado? ele vai ficar lá até ter uma chamada progressão da pena e vai baixando até ele ser solto o que é que nós estamos vendo nisso? que muitos juízes interpretam que penas até de 5 anos estão colocando o regime fechado e para surpresa minha eu li um mandato de segurança domingo eu achei magnífico que derruba isso tudo um habeas corpus aliás mandato de segurança desculpa habeas corpus no STJ que derrubou isso o juiz põe pena fechada para o regime de 5 anos e ele não põe menos de 4 menos de 4 não cabe sursi você pode responder em liberdade e aí vem a tal da lava jato que muda essa regra toda se o sujeito falar isso ou falar aquilo que o promotor quer o delegado quer e o juiz quer ouvir o juiz inventa uma pena da cabeça dele porque não tem legislação vai fixar uma dosimetria na pena que põe na cabeça dele qual que é a pena que o sujeito vai dar por isso por exemplo o caso foi colocado aqui do Palocci foi tantos anos de pena ele fez uma delação na verdade um equanguentou que chama isso premiada dos outros mentiram a verdade o que ele fez ganhou um prêmio ainda saindo com dinheiro então olha é tudo aquilo que é contrário à Constituição Federal mas que foi um entendimento errôneo do Supremo Tribunal Federal e quem não lembra daquela votação a gente lembra foi um momento de que o Supremo ao invés por isso que tem que ter independência se voltar para si eles foram ver televisão o que a Rede Globo estava editando os grandes o SBT estava falando que o povo estava pedindo não pode tem que ter independência dos poderes isso é tão antigo que veio lá dos primórdios da Revolução Francesa antes ainda como um texto que é e olha quando eu falei isso os três poderes não era o quarto tinha o quarto poder que era o moderador então no mundo ocidental nós temos três poderes a independência dos três poderes é importante e são necessárias aí você fica escutando quem foi eleito falando assim vou fazer isso vou fazer aquilo não leu a Constituição tem que fazer curso tem que ler senão não tem jeito e eu vou concluir aqui algumas coisas em 2004 me lembro eu fui procurado é por uma travesti e que virou para mim e falou doutor William eu nasci homem quando eu saio eu fiz a operação e foi tudo feito na época uma cidade de São Paulo que fazia tinha estudos técnicos Rogério antes para poder fazer e falou comigo olha eu não sei o que eu faço quando eu saio do cinema eu não sei se eu entro no banheiro masculino ou feminino quando eu vou para a fila do banco eu mostro minha carta de identidade o cacho não acredita mas quem é você você tem procuração desse doutor William até dá constrangimento eu falo aquela pessoa sou eu e ela tinha feito transmutação que é a palavra apropriada para o caso ela nasceu homem com anatomia fez todo um procedimento psicológico com relatório e tudo e fez a transmutação e me procurou eu não achei nada no nosso país que tivesse sentença julgado o caso parecido porque o que ela queria que era diferente a mudança do nome e do sexo que mexe com a questão de gênero na certidão de nascimento ela queria isso o que nós pegamos os princípios que a nossa legislação não traz e aí tem hora que a gente fala por exemplo que o poder judiciário avança muito mais de que o legislativo quando reconheceu por exemplo o CNJ que é a reação da união homoafetiva porque se deixar para o congresso não passa não gente não passa a verdade é essa então nesse caso em particular só para concluir depois de um ano certinho um ano certo nós conseguimos que o ministério público tinha dado um parecer desfavorável desse parecer favorável e ela pôde fazer o registro a reabriga foi no cartório porque no cartório eles queriam colocar que o cartório tem livro faz o registro no livro você sai qualquer papel aí o sujeito queria colocar na observação da certidão que em função do transexualismo mas aí não adianta nada como é que você vai pôr isso aí é mais constrangimento você não precisava entrar aí você tem que explicar para o sujeito não tem que colocar no livro para trazer e hoje é uma pessoa feliz casou casou é uma pessoa feliz e que nossa legislação não tinha nada disso isso eu quero dizer o seguinte que a nossa só concluir que a nossa sociedade avança muito mais de que certas legislações e nesses tempos difíceis falar em constituinte para mim é perigoso porque você abre a porteira para poder passar o que tiver e você não quer é um perigoso eu queria concluir Rogério e fazer uma pira que questão de direitos humanos a gente sabe que não é só uma questão disso mas é fazer um registro que não poderia deixar de fazer até porque eu já fui ligado aqui amanhã o copom só ler um pedacinho se me permite movimentos sociais e ambientalistas estão indignados com a convocação da 37ª reunião extraordinária da Câmara de Atividades Minerais do Conselho Estadual de Política Ambiental o copom de Minas Gerais para o dia de amanhã 11 de dezembro de 2018 entre outros projetos polêmicos está em pauta a concessão da licença de operação da etapa 3 para o projeto Minas Rio da empresa Anglo América Minério de Ferro S.A. em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas no histórico dos processos de licenciamento do empreendimento da Anglo Gold constam diversas violações de direitos humanos assim como da legislação ambiental em mais uma manobra institucional que beneficia a empresa causa surpresa o caráter prematuro da violação da licença de operação para a etapa 3 que será votado 10 meses após a concessão da licença prévia que se deu em 26 de janeiro de 2018 evidenciando uma antecipação em relação ao próprio cronograma da empresa que cuja previsão de operação gente era para 2020 só falar que nesse interregno houve toda a situação de comprometimento inclusive da empresa com as comunidades tradicionais da região não foi atendido e está na pauta amanhã do Copom é bom tornar isso público aqui porque muitas surpresas como essa estão vindo e quem conhece Conceição do Mato Dentro a região que é explorada hoje por minério acho que é o nosso karma do nosso estado é o nosso karma do nosso estado onde as pessoas inclusive são perseguidas o próprio presidente da OAB local está sendo perseguido e um membro da nossa comissão com relação a essas denúncias torna isso público aqui porque tem essa reunião do conselho amanhã e para nós é uma questão preocupante obrigado obrigado William bem agora ainda para as suas considerações professora e presidenta da CUT coordenador do Sindhute deputada eleita está cheio de títulos Beatriz Siqueira muito bem Beatriz por favor mulheres são assim não nós mulheres são assim José Bernardo da Silva conhecido como Orlando Rodrigo Celestino ambos do acampamento Dom José Maria Pires no estado da Paraíba assassinados no dia 8 de dezembro de 2018 Marielle Franco Anderson Gomes assassinados no dia 14 de março de 2018 ele um trabalhador que acompanhava a vereadora eleita em exercício pelo PSOL do Rio de Janeiro Nilce de Souza Magalhães conhecida carinhosamente como Nissinha assassinada no dia 7 de janeiro de 2016 em Rondônia sendo uma das 36 lideranças de movimentos sociais mortas entre 2015 e 2016 Luiz Inácio Lula da Silva preso político desde o dia 7 de abril de 2018 incêndio criminoso destruiu mais de 200 casas na ocupação 29 de março em Curitiba na noite da última sexta-feira 7 de dezembro de 2018 em um ano o número de pobres no Brasil foi para 54,8 milhões 26,5% abaixo da linha da pobreza o que quer dizer que são 54 milhões de homens e mulheres que vivem com rendimentos até 406 reais outros 15 milhões de homens e mulheres brasileiros estão na extrema pobreza 65,6 milhões de pessoas estão fora da força de trabalho no que é chamado de desalento são 65 milhões de pessoas que já pararam de sequer buscar um emprego genocídio da juventude negra pobre feminicídio assassinatos LGBTs morrer pela sua orientação sexual 20 mortos do crime da Vale Samarco e BHP e milhares de vidas destruídas afetadas pelo maior crime social ambiental da história do nosso país é assim que nós estamos nessa audiência pública comemorando 70 anos da declaração de direitos humanos e acho que a nossa principal tarefa eu vou ser muito sucinta é como enfrentar a violência como forma de fazer política é disso que nós estamos falando o ex-vereador de Belo Horizonte Betinho Duarte há um tempo atrás mandou um texto que dizia como nós brasileiros e brasileiras não velamos os nossos mortos da ditadura civil militar não velamos não enterramos não julgamos os agentes públicos que mataram torturaram sequestraram as pessoas com o poder de agente público e exatamente a incapacidade do Brasil em ter velado os seus mortos em ter dado as responsabilidades devidas pode ter nos colocado na situação em que nós nos encontramos de ter um presidente da república que disse que o problema foi não matar só torturou que o problema no Brasil deve ser deveríamos ter tido uma guerra civil para morrer pelo menos uns 30 mil isso resolveria nós estamos diante da banalização da violência isso é muito grave porque eu acabei de dizer de dois trabalhadores rurais sem terra assassinados e o atual e o presidente eleito que toma posse está sendo diplomado e toma posse em 1º de janeiro disse em vitória em vitória no Espírito Santo a seguinte entrevista quero que matem esses vagabundos do MST quero que matem esses vagabundos do MST fecha aspas Jair Bolsonaro 8 de dezembro de 2018 Orlando e Rodrigo assassinados no acampamento no acampamento na Paraíba na semana passada um deputado estadual eleito para esta casa numa entrevista ao jornal a rádio Super e depois ao jornal O Tempo disse a seguinte frase abre aspas minha missão na política é exterminar a esquerda no país fecha aspas no conteúdo da entrevista ele diz que o extermínio é no campo das ideias como exterminar as ideias da Marielle Franco como exterminar as ideias do Luiz Inácio Lula da Silva como exterminar as ideias da professora Mirtes como se exterminam ideias a exterminação é um termo que se deve usar na política se nós buscarmos o significado da palavra exterminar um dos significados é matar extinguir matar o que é a extinção da esquerda como extinguir a esquerda como se extinguem as pessoas quer dizer que em 1º de fevereiro de 2019 eu vou sentar ao lado de uma pessoa que quer me exterminar então debater a violência como forma de fazer política talvez seja um dos nossos maiores desafios e fundamentalmente não naturalizar a violência na política porque desta entrevista eu vi pouca ou nenhuma reação se naturalizou a violência porque talvez a gente não acredite eu não sei se nós tivéssemos denunciado que era possível uma vereadora que fazia um enfrentamento ao que ela fazia denunciava a intervenção militar denunciava as milícias tinha uma forte representação popular vinha do povo era negra se nós tivéssemos dito que era possível alguém exterminar as suas ideias mas alguém tentou exterminar as suas ideias evidente que tentaram nos enterrar mas não sabíamos que nós éramos semente e multiplicando multiplicamos por milhares de marieles mas o que nós precisamos nesse momento em que nós celebramos os 70 anos da declaração dos direitos humanos no momento que nós fazemos essa celebração que a profissão docente está sendo criminalizada porque a criminalização não precisa da aprovação de um projeto de lei ela já está sendo incentivada em cada sala de aula ou na agressão ou na violência ou no celular como tentativa de intimidação no momento que a gente celebra os 70 anos da declaração é assim que nós nos encontramos nós nos encontramos com o maior líder popular do nosso país preso há meses por uma prisão política cujo poder judiciário é um partícipe fundamental para o jogo que se jogou nessas eleições nós estamos com um presidente eleito que foi eleito tendo como base fake news ou notícias falsas no português isso não pode ser natural não pode ser natural você ter governadores eleitos negando a política porque quando eu nego a política talvez a política seja o lugar do extermínio aí pode ser o extermínio quando eu nego a política nós estamos com governadores eleitos em vários estados brasileiros que negam a política e que a negação da política é um bloqueio ao debate de conteúdo a escola sem partido é um outro exemplo que foi citado aqui ela tem um objetivo primordial além da desqualificação da escola estatal a privatização da educação das escolas se transformarem em espaços privados porque é a família que tem que dizer o que a escola vai ensinar e pelo voucher eu vou escolher a escola privada que o meu filho vai estudar em detrimento da educação pública estatal que é um direito transformação do direito rapidamente em mercadoria na próxima semana perdão essa semana nós rememoramos os 50 anos do AI-5 do ato institucional número 5 que trouxe para o nosso país o fechamento do poder legislativo e como eu vejo nítida da desqualificação da legislativa como espaço de fazer política como se combate o espaço da política que aqui é um espaço corrupto é um espaço de não representação da não política o ato institucional número 5 que legitimou por um um ato do Estado a barbárie a tortura e a violência contra as pessoas que discordavam então o que eu desejo nesses 70 anos que nós rememoramos e celebramos aqui é que nós possamos ser a semente necessária a resiliência necessária não esquecer os nossos mortos não nos constranger por tentativas como as que aconteceram aqui porque as pessoas que não querem fazer o debate tentam nos constranger pelo grito ou pela intimidação e que nós possamos construir táticas de proteção e de unidade para que os direitos humanos sejam defendidos e preservados porque ao lutar por direitos humanos a gente luta por nós e por aqueles que negam os direitos humanos porque direitos humanos não fazem parte de um grupo social fazem parte da humanidade quanto menos nós temos mais próximo a barbárie nós nos encontramos felicito a comissão de direitos humanos por essa importante iniciativa esse lugar é sempre um lugar que a gente pode trazer a nossa voz a nossa fala a nossa indignação e eu acho que é esse o sentimento que nós precisamos estar com ele nesse 10 de dezembro de 2018 rememorar nossos mortos não esquecer de nenhum deles não naturalizá-los e não esquecer de que hoje existe um homem que está preso politicamente por não ter abandonado o seu povo o Lula está preso porque não nos abandonou poderia estar em qualquer embaixada teria tido portas abertas na maioria dos países do mundo que reconhece o grande estadista que ele é ele ficou para fazer o enfrentamento ao golpe parlamentar que nós estamos vivendo porque as pessoas pararam de dizer isso pós as eleições nós não estamos numa normalidade democrática nós estamos já vivendo um estado de exceção é isso que possibilitou um fascista chegar à presidência da república em condições em temperatura normal em condições democráticas normais este país não elegeria um fascista porque nós não temos um povo brasileiro fascista o povo brasileiro não quer me exterminar o povo brasileiro quer me ver continuando fazendo a luta por educação pública de qualidade por serviços públicos pela dignidade humana pelo povo brasileiro e pela justiça então o nosso povo não é um povo fascista então é importante que nós rememoremos sempre o Lula façamos sempre o debate político porque se prenderam o Lula prenderão mais de nós porque esse esse projeto ele prescinde da eliminação não é à toa que o deputado eleito disse isso a minha missão a minha missão na política não é cuidar do povo mineiro não é pensar o estado de Minas Gerais não é ajudar Minas Gerais a sair da crise econômica não é que o povo tenha mais saúde mais educação não é que o povo mineiro tenha três refeições por dia não é que a criançada tenham boas condições de educação a minha missão é exterminar quem pensa diferente de mim é lamentável é doentia uma sociedade que tenha representantes como esse mas nós também temos representantes que lutam por educação pública de qualidade por saúde pública que defende os mais médicos porque sabe que os mais médicos representam na vida de um povo que passou uma geração sem ver médico pegando canoa andando na estrada de terra para fazer uma uma consulta preventiva onde é o local de trabalho daquele trabalhador rural e não nos grandes centros tem esse lado de cá que faz essas defesas e é por todos nós que eu acho que nós continuamos fazendo a luta necessária então viva essa declaração tão fundamental que nos lembra da luta pela humanidade contra a barbárie e viva cada trabalhador que faz a luta necessária por direitos por nós e por toda a nossa sociedade e viva o povo mineiro pelos quais nós fazemos também as lutas necessárias por Lula livre e por nenhum direito a menos ok agora nós vamos passar a palavra para os convidados inscritos pedi pausar o microfone aqui na a nossa direita está escrito o Munish coletivo Alvorada boa já quase boa noite a todas e todos eu sou Munish do coletivo Alvorada nós estamos nesse momento lá na praça 7 com a tenda da democracia nós estivemos lá na quinta-feira colhendo cartões de natal para o presidente Lula estamos lá agora num ato direitos humanos Lula livre trouxe aqui a nossa imagem do rosto do nosso querido presidente Lula e para a gente do coletivo Alvorada o Lula livre sempre foi uma meta e uma luta da gente porque nós compreendemos que o Lula ele representa uma parte da sociedade que nunca teve direito nenhum nem humano nem desumano nada nada ele representa uma população que não teve acesso a absolutamente nada e ele como um nordestino que veio para São Paulo no pau de arara pela nossa elite jamais poderia ter chegado onde ele chegou e é por isso que ele está preso ele ousou ele quebrou todas as as convenções possíveis de quem pode ser presidente nesse país e ele se tornou o presidente o presidente mais amado o melhor presidente dessa nação que está na história e nós coletivo Alvorada estamos na luta Lula livre e as pessoas que estão aqui quiserem chegar lá na tenda da democracia estaremos lá vamos para Curitiba dia 29 já estamos aí fechando um ônibus com 29 pessoas para passar no novo com o nosso presidente é isso aí só mais uma coisa é que eu estou com um presente lá na tenda a gente recebe povo que está desesperado com essa história do Lula e uma irmã de caridade fez um presépio para o Lula e ela quer que esse presépio chegue na mão dele antes do Natal e eu me responsabilizei de tentar ela embrulhou direitinho pediu para poder levar para entregar para ele está aí tudo embrulhadinho é uma irmã de caridade do a dona Maria Antônia irmã Maria Antônia e ela fez manualmente o o presépiozinho para ele e gente é impressionante como que o povo vai lá na tenda as pessoas choram escreve carta fala que não podia eu ter feito isso com o Lula que o Lula é um bom homem até minha avó minha avó fez 100 anos e no aniversário dela é muito legal tem um vídeo dela no aniversário ela fez esse quadrinho e um presépio a minha avó ela faleceu semana passada e quando ela saiu do CTI ela virou para mim e falou assim já soltaram o Lula foi uma das últimas palavras dela ainda lúcida e ela fez um vídeo que eu ainda vou entregar para o Lula esse vídeo que o desejo dela aniversário dela de 100 anos era o Lula livre ela fez eu vou te falar que todo ano o Lula celebra com os catadores o pessoal da reciclagem o Natal então esse ano o pessoal os catadores vão para Curitiba a associação nós vamos celebrar o Natal lá dia 13 e aí eu posso levar para você que eu vou estar lá representando é porque ela estava muito emocionada e pediu muito tá bom? Muito bem agora está escrito Marcelo Vilela meu nome é Marcelo Vilela eu sou militante do PT eu queria fazer uma pergunta parabenizando a Beatriz agora que foi nossa deputada eleita e essa pergunta sim porque a Beatriz vai ser a defensora dos professores agora nossa guia do pessoal dos trabalhadores é porque eu ando escutando por aí que o próximo governo que vai tomar posse aí que ele pretende exonerar os professores que foram nomeados pelo governador Pimentel exatamente eu queria saber se o Cristiano de repente poderia ajudar nessa resposta como é que eles pretendem agir como é que eles veem essa medida e como é que eles pretendem agir caso o governo tente tomar essa medida de exonerar os professores que foram nomeados pelo governo Pimentel ok Marcelo no final a gente faz aqui as considerações e as respostas o último inscrito aqui Betinho Duarte boa tarde a todos é o Cristiano Rogério e Bia Jário William Cida valeu a gente esperar valeu a gente esperar a Bia até você chegou porque eu queria falar que você é uma professora e eu sou um bom aluno porque na hora que você cita as pessoas que foram assassinadas ou mortas eu vou trazer um caso aqui agora Cristiano Jário William eu estou me sentindo completamente a Bia até me perguntou se eu estava doente eu estou completamente abatido com esse caso que aconteceu eu gostaria que alguém tomasse alguma providência porque eu sozinho me sinto impotente diante do que aconteceu eu queria falar Bia do operário Cleiton Pereira tinha 37 anos terceirizado ele tinha cinco filhos porque a esposa estava esperando o Cristiano mais um filho ele trabalhava na construtora Terrazas ao lado lá de casa e ele foi soterrado e eu queria saber e perguntar Cristiano se foi acidente ou se foi crime porque ele percebeu inclusive que ele ia ser soterrado e eu fiquei na minha janela Cida porque a construtora é do lado lá de casa já tinha construído um prédio uma aberração desrespeitando todas as leis e esse inclusive dono dessa construtora é vice-presidente um dos vice-presidentes do Senuscon eu fiquei oito horas Rogério torcendo para ver esse operário terceirizado vivo ele estava cavando um buraco a oito metros de altura Cristiano e tinha uma escavadeira no lote que praticamente eu estou vendo ela lá até hoje praticamente não dá não passa pelo lote e ele avisou se vocês mexerem nessa escavadeira eu vou ser soterrado ele avisou e ele não estava com os equipamentos a oito metros de profundidade e obviamente a hora que a escavadeira mexeu a terra caiu e nós torcendo chegou os bombeiros chegou a a policia civil etc e tal e às seis horas da tarde ou seis e meia Cristiano é que eles conseguiram retirar o corpo até porque a terra tinha virado lama e ele estava numa tubulação de oito metros hoje então eu queria lembrar Bia desse operário Creiton Pereira cinco filhos eu queria pedir a você encaricidamente Cristiano para mim não continuar mais hipotente ainda que não precisa fazer audiência pública nem nada não que fizesse requerimentos a construtora terraça a defesa civil a polícia militar eu tentei inclusive Bia a coisa está tão esquisita nós estamos falando de direitos humanos eu tentei falar na delegacia do trabalho disse que só pode mandar uma denúncia só pode mandar uma denúncia se por internet por e-mail eu tentei falar na deveria civil para saber se a obra tinha sido na verdade como é que fala lacrada e não consigo você não consegue falar com as pessoas e você não consegue também eu já fiz isso muitas vezes nós já fizemos também protesto sozinho só somente só mas eu estava esperando nessa oportunidade hoje dos 70 anos da declaração dos direitos humanos para ver se eu vou ter companhia de alguém numa ação em relação ao extermínio porque não é só Bia o Cleiton não não é só o Orlando que você falou não lá da ocupação lá a ocupação 29 de março que eles fizeram fogo não não é só os dois lá da os dois sem terra que foram não foram assassinados eles foram metralhados eles foram fuzilados a queimar roupa não teve reação nenhuma Rogério então e teve um caso gravíssimo agora porque eu considero que as polícias de modo geral elas são todas bolsonar então mesmo no nosso governo lá em milagres agora Bia 14 pessoas assaltantes de bancos foram assaltar um banco pegaram uma família como reféns e seis eram reféns o pai e o filho foram fuzilados e sai assim as desculpas mais esfarrapadas então na verdade nós estamos vivendo uma semana em que esse corrupto porque nós já podemos falar Rogério que ele é corrupto você você chegou a falar em um milhão e duzentos foi um milhão duzentos e treinta-seis e oitocentos e treinta-oito um milhão duzentos em um ano um motorista fazer transferência e mais transferência disse que ele não fazia acima de cinquenta mil porque dava na cara parece que o banco central etc e tal ele fez menos e não acontece nada não se fala nada quer dizer os bolsonar estão discutindo outro dia eu fiquei sabendo que os bolsonar estão discutindo porque os apoiadores do bolsonar estão discutindo Rogério porque que o filipão fez continência pro bolsonaro e o tite não recebe ele provavelmente quem vai ser inclusive técnico da seleção vai ser o filipão que faz continência e não o tite mas é verdade nós estamos achando que não mas a coisa está gravíssima Bia a situação está piorando quando falo eu perguntei o inimário sobre o ex-dopes William se nós vamos garantir aquilo como casa dos direitos humanos casa da liberdade ele falou que sim Zema Bolsonaro você nós podemos afirmar que nós vamos garantir aquilo como casa da liberdade porque tem lei você viu ali o candidato eleito deputado Chator Chator ah não é Chator não é Bartô o Bartô você viu ali ele veio aqui fez uma provocação e foi embora o Jaro lembrou porque que ele não fica aqui para discutir conosco por exemplo nós estamos falando de direitos humanos da Declaração Universal dos Direitos Humanos o William eu queria que ele desmentisse esse livro Brasil Nunca Mais esse livro foi escrito Cida todo mundo sabe nós sabemos que foram os advogados que tiravam os processos na auditoria militar tiravam o Xerox porque eles podiam devolver no dia seguinte tiravam o Xerox no dia seguinte devolviam mas a gente tinha o Xerox de todos então isso é baseado em depoimento de presos políticos não é eu acho não quando a Bia falou da outra vez inclusive aniquilamento eles estão caminhando para isso o Bolsonaro já falou que vai levar o Lula para umas dependências do Exército não é isso Rogério então eu queria e apodrecer e apodrecer na cadeia mas ele fala isso há 30 anos não adianta ele voltar nem falar atrás não porque tem pessoas aí inclusive caridosas que votaram nele que agora aniquilaram todos os direitos dos trabalhadores e agora estão recolhendo calcinha cesta básica porque no final do ano é Papai Noel e que deu os direitos dos trabalhadores onde está Rogério os direitos dos trabalhadores é preferível você garantir o teste terceiro garantir condições de trabalho do que ficar dando aí sim esmola porque eles os burgueses é que fazem isso então mais uma vez parabéns a vocês nós estamos comemorando 70 anos numa crise profunda dia 13 agora 50 anos do AI-5 Bia e nós tivemos um novo AI-5 porque a eleição do Bolsonaro foi um golpe todo mundo sabe que foi um golpe foi um golpe dado inclusive com a prisão do Lula e a prisão do Lula significa exatamente o nosso aliquidamento não é só o Lula que está preso é como você falou William e como você falou Rogério tem milhares mais de 200 mil pessoas presas que nem foram acusadas ainda quando nós entramos o advogado Lula entraram com aquele pedido não queria atender só o Lula não queria atender aqueles que nem acusados foram que a polícia pega e joga no presídio porque está com um bagulho ou fez ou qualquer coisa é a limpeza é a limpeza que as polícias e que o judiciário fazem julgando as pessoas na cadeia para morrerem então parabéns muito obrigado e essa semana ainda tem mais tem mais tem muito mais luta e eu gostaria ao desabafar aqui que minha fala eu não ficar sozinho nessa desse pedreiro que é terceirizado que foi eu quero saber e a sociedade quer saber e os moradores inclusive lá de perto quer saber se foi acidente ou foi crime para mim foi crime muito obrigado ok o Betinho faz aqui uma denúncia a comissão vai formular o requerimento para encaminhar para as autoridades competentes quero passar aqui para os convidados da mesa para a consideração final pedir aqui brevidade na fala porque nós temos um compromisso no plenário de 18 horas votação de projetos então a gente precisa encerrar aqui a nossa audiência mas pode Marcelo faz aqui uma pergunta se não estava presente se o governador eleito pretende exonerar os professores que foram nomeados pelo governador Pimentel se ele pretende ou se ele pode fazê-lo caso queira bem Rogério primeiro ok Rogério Cida e depois aqui para o nosso outro lado nós temos que abrir as 18 e eu tenho que estar na mesa pessoal minha fala é breve complementando os companheiros falaram acho que a reunião foi muito rica para que a gente pudesse aqui cumprir com o objetivo primeiro comemorar os 70 anos do manifesto pelos direitos humanos da nossa declaração universal dos direitos humanos pela ONU pudéssemos também falar sobre essa conquista que nós vamos agora às 19 horas transformar o antigo DOPS em memorial direitos humanos e também de participarmos hoje do movimento e da luta pelo Lula livre acho que foram esses três objetivos que nós cumprimos mas eu queria fazer eco que a Beatriz Siqueira aqui lembrou e não poderíamos deixar também de fazer aqui e deixar nossa solidariedade em relação a mais dois líderes do MST que foram assassinados por milícias do campo ontem na Paraíba dois companheiros assassinados a sangue frio no assentamento do MST na Paraíba isso é muito grave nesse momento o próprio Ministério Público Federal soltou uma nota repudiando isso e nós não podemos achar que isso é um ato banal não as ameaças estão sendo feitas e eu estava lendo uma matéria agora no jornal O Tempo e comentários embaixo aliás ali tem comentários infelizes sempre raramente eu leio aqueles comentários porque as pessoas se escondem atrás de outros nomes mas tinha alguns comemorando repetindo a bobagem e a o ato fascista e as palavras fascistas do presidente da República eleito Bolsonaro de exterminar os adversários em especial de exterminar sem terras e alguns repercutem isso com uma naturalidade como se fosse possível comemorar e lá eles comemoram que bom mataram dois tomara que cheguem a matar todos escrevem assim como se fosse algo normal e natural escrever algo sobre quem luta quem faz tem uma reivindicação e corre atrás daquilo que acredita então nossa solidariedade ao MST nós estamos tendo uma luta aqui em Minas Gerais que até agora o MST tem sido vitorioso junto com nós todos e nós conseguimos eu, o Cristiano e a Bia estivemos lá semana uns três semanas duas semanas atrás dia 26 de novembro nós fizemos uma visita comissão de direitos humanos aqui da Assembleia presidida pelo Cristiano o Willian também estava lá e com a comissão de direitos humanos da Câmara Federal e depois da nossa saída lá nós conseguimos através do Ministério Público e do advogado do MST duas decisões judiciais retirando a reintegração de postos duas vitórias importantes uma do Ministério Público e outra dos advogados do MST e portanto está suspensa qualquer reintegração de posse em Ariadnópolis significa que eles podem ficar lá e os dois desembargadores que deram essa vitória reconhecendo inclusive que eles produzem que tem famílias que estudam que moram que estão lá há mais de 15 anos como tudo aquilo que nós aprovamos no nosso relatório e vimos com os nossos olhos o que que tinha na terra contradizendo portanto mentiras que estavam sendo ditas por outros deputados que provavelmente tem também opiniões conservadoras sobre a questão da terra como se ela não tivesse nenhum objetivo social e a terra tem na Constituição objetivo social a empresa é outro dado importante tem que dizer lá a empresa que pediu para que se tivesse lá alguma alguma tivesse lá reintegração de posse a empresa não é reconhecida não é reconhecida como empresa necessária é como empresa dona da posse dona do terreno então pessoal foi uma vitória muito grande que nós tivemos parcial mas uma vitória importante mas eu estou trazendo esse caso obrigado Cláudio Mundo Novo obrigado aí por estar presidindo mas é muito importante essa vitória porque ela significa que nós estamos mantendo essa luta lá em Ares de Nópolis e essa luta vitoriosa lá será muito importante para a gente então muito obrigado a todos e todas pela reunião eu acho que a gente conseguiu fazer com os nossos objetivos fossem atendidos obrigado não o governo que trouxe o governo após quantos dias pretende exonerar vários professores que foram nomeados pelo governo que tem a tela eu queria saber como é que você vê se eu vou tomar tal medida se cada governo querer fazer tal medida como é que você pretende reagir agradeço aqui o deputado Rogério Correia e eu queria passar para a Bia suas considerações finais aí por favor duas considerações eu queria registrar e agradecer a presença de tantos trabalhadores em educação nós estamos aqui desde o período da manhã fizemos uma plenária para debater enfrentamento ao projeto de lei da mordaça e todo o seu conteúdo e as pessoas ficaram aqui também para a audiência pública então eu queria registrar e agradecer a presença de tantos trabalhadores em educação da rede estadual e de algumas redes municipais aqui no debate da nossa audiência pública eu acho que é necessário que a próxima legislatura possa que o governador eleito e sua equipe possam vir aqui conversar possam vir aqui apresentar suas propostas eu já tenho me manifestado publicamente todas as medidas propostas projetos que confrontem a educação pública estatal o direito à educação da classe trabalhadora e da sociedade o direito à saúde os direitos sociais todas as medidas que forem fazer com que nós paguemos a conta e portanto essa ideia da austeridade onde o povo paga a conta nós nos opomos eu fui eleita com essa plataforma então agora o que nós precisamos fazer é que o governador eleito venha para os debates públicos porque está tudo muito bloqueado na política frases de efeito que a gente não consegue discutir muito o conteúdo transforma a política num grande big brother eu falei isso numa audiência pública para evitar os debates de conteúdo o parlamento é o lugar de debater conteúdo não o lugar de dizer que vai exterminar quem pensa diferente mas muito obrigado e a gente continua fazendo toda a luta necessária lula livre obrigado deputada a presidência indaga aos convidados sejam que desejam fazer o uso da palavra para suas condenações finais indago aos deputados se ainda desejam fazer algum uso da palavra acho que não né acho que não todo mundo já falou né cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária termina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e aí o o o o o o o